Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a do centésima septuagésima sétima reunião plenária da décima sétima legislatura, 1º de janeiro 2017 a 31 de dezembro de 2020, do centésima à vigésima quinta reunião plenária ordinária da décima sétima legislatura, 57ª reunião plenária da terceira sessão legislativa 2019, 52ª reunião plenária ordinária da terceira sessão legislativa, 19 de agosto 2019, 15 horas e 23 minutos, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da agenda legislativa. Agenda legislativa, coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata se manifestem. Coloco agora em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata e a ata da reunião plenária 276. Convites e comunicações do Poder Executivo Municipal em resposta a proposições da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul em resposta a moção número 16, barra 2019, do Poder Executivo Municipal, informando que a liderança do governo será exercida pelo vereador Ronaldo Severo da Silva. Proposições na sua totalidade em número de 61. Comunicações ao Plenário. Em votação, requerimento de justificativa de ausência número 019, barra 2019, autoria do vereador Márcio Patucci. Justificando a ausência, em parte da ordem do dia da reunião plenária ordinária do dia 12 de agosto do corrente, em virtude de estar em reunião com o Concepro, para tratar acerca do projeto de lei número 82, barra 2019. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, de autoria do poder do vereador Alex Necker, enviando prestação de contas de viagem realizada à Brasília do dia 4 a 8 de agosto do corrente mês. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Rafael Coluzzi. Senhor presidente. Pois não, vereador. Questão de ordem. Respeitando o grande expediente do vereador Rúdio, gostaria que logo após nós pudéssemos antecipar a ordem do dia, como só temos um projeto, e o pessoal veio para prestigiar a sessão, o projeto de lei de autoria minha e do vereador Rafael Coluzzi, nós gostaríamos de solicitar a consulta ao plenário para antecipar a ordem do dia, senhor presidente. Coloco consulta ao plenário, se concordo com a antecipação da ordem do dia? Não havendo objeção, então após a manifestação do vereador Rudimar de Santos, colocareiros. Obrigado, presidente. Obrigado, colegas vereadores. Passo Fundo perdeu ontem um dos mais expoentes cidadãos. Faleceu ontem, foi velado aqui no plenário 7 de agosto e enterrado hoje pela manhã, o vereador emérito Antônio Augusto Meirelles Duarte. Meirelles recebeu o título de vereador emérito desta casa legislativa em 2007, pela resolução número 012-2007. por ter sido eleito nas seguintes oportunidades. Na quinta legislatura, de 63 a 69, na sexta legislatura, de 69 a 73, na décima legislatura, de 89 a 92, e na décima primeira legislatura, de 93 a 96. Foi vereador suplente na quarta legislatura, de 59 a 63. Em 1958, o PTB teve problemas para preencher a nominata e o Dion Soares de Lima o chamou para concorrer. Aceitou por simpatia com o partido Getúlio Vargas. Quando disputou a terceira eleição, foi o vereador mais votado e planejou largar a política para cursar a faculdade de direito. Continuou filiado, mas não concorreu mais. Tornou-se bacharel em ciências políticas, jurídicas e sociais, pela Universidade de Passo Fundo. E sagrou-se orador da turma em dezembro de 79. Depois do ressurgimento dos partidos políticos, ingressou nas fileiras do MDB. Nos âmbitos das condecorações civis, é detentor da maior comenda do município, que é a medalha Fagundes dos Reis. Conquistou o título por relevantes serviços prestados na comunidade e como vereador por cinco legislaturas, sendo o único que recebeu a homenagem tanto do legislativo quanto do executivo. Meirelles Duarte foi vereador destaque em 1990 e 1991, pela maior votação no pleito. Condecorado pela OAB de Passo Fundo em 1996. Atualmente era membro da Academia Passo Frens de Letras. Tanta consideração que ele tinha pela política, pela Câmara de Vereadores, a família quis o velório aqui na Câmara de Vereadores. Mostra que, apesar de fazer parte da Academia Passo Frens de Letras, de fazer tudo o que fez pelo esporte, vereador Dallalana, aqui, a família quis que fosse prestado as últimas homenagens para ele. Fazer um minuto de silêncio a uma pessoa que tão bem falou, eu acho que não cabe. Então, eu convido a todos para nós fazermos uma salva de palmas ao emérito vereador Antônio Augusto Meirelles Duarte. Em complementação, agradeço aos servidores da casa que não me diram esforços ontem para que fosse viabilizado o velório aqui. Então, eu agradeço a todos os servidores que ficaram aqui até umas horas da noite, fizeram café, fizeram chá, fizeram tudo o que merecia um cidadão do quilate de Meirelles Duarte. Orador do grande expediente, escrito para hoje, o vereador Rudimar de Santos. Vereador, o senhor tem um tempo regimental de até 30 minutos. Sr. Presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assistem, e autoridades que estão presentes. Eu também quero deixar aqui, em meus pés, a família do Antônio Augusto Meirelles, que a gente tem que aprender um pouco os vereadores mais antigos dessa casa. Eu, que nem digo assim, sou um vereador de primeiro mandato aqui, mas eu já via falar do Meirelles, como era chamado. Então, fico aqui as minhas pés, por a família, por tudo. Estive no velório hoje de manhã. Então, mais do que justo, nós testarmos essa grande homenagem agora, senhor presidente, aplausos. Então, foi um grande vereador para essa cidade. Essa cidade também tem que agradecer por tudo que ele fez, por nossa cidade de Passo Fundo, vereador João dos Santos. Então, mais do que justo essa homenagem aqui, mais do que justo também, velar aqui na Casa do Povo o Meirelles. Então, vamos para o nosso grande expediente. Senhores vereadores, senhor presidente, comunidade que nos assistiu. Hoje, saindo um pouco do nosso trabalho e voltando às origens nossas, o tempo que a gente era criança, onde nós tínhamos nossos heróis. Então, trouxe hoje a Liga dos Heróis de nossa cidade de Passo Fundo, onde representam as grandes famílias que tem aqui, não só de Passo Fundo, como tem os integrantes que são de Nometoque, Carazinho. Então, hoje, mais do que justo eu fazer essa homenagem, não só por, atrás dessas máscaras, tem algumas pessoas que levam alegria para nossas crianças, para nossas comunidades, para nossos hospitais. Então, vamos começar já lendo um pouquinho aqui. Liga dos Heróis, por Júnior Capitão América, que hoje não pôde estar presente, ele que começou. Então, Liga dos Heróis, existente há sete anos, o projeto começou por um motivo importante, insistindo em alguns vídeos, dos próprios, fazendo vista que os pedidos de então, fizeram o quê? O mesmo, marciando trabalhos, sozinhos por um ano fazendo. criticados até por os membros da família. Os Heróis, começou com um só, e depois já começou a vir os outros Heróis. Por um ano, ele estava fazendo sozinho, que fez as visitas, trabalhando sozinho, por um ano, nas crianças, e até mesmo por pessoas da sua família, que diziam, o que você faz fazendo com essas roupas? Então, você cresce. Foi motivo de... Foi um motivo, assim, de gargalhada na família dele. O que você está fazendo com essas roupas aí? O porquê dessas roupas, né, Eloy? Por quê? É um motivo. Então, começou aí. Então, seria assim, muito tempo até fez minha primeira visita. nos hospitais, postos, todos mudaram a ideia sobre mim. Logo mais, amigos fizeram parte da equipe. Hoje, nós temos em 40 personagens, e todos passam também. O objetivo principal da Liga é caridades, hospitais, comunidade, creches, escola, carentes da nossa cidade. Muitos, vamos ao frente, alimentos, brinquedos, mas fazemos partes, particularmente, para arrumar verbas para nossas trajes, para conseguir nossos materiais e tudo mais. Então, a Liga dos Heróis, então, tem sete anos, gente. Eu vejo, tenho acompanhado eles também, eles vão aos hospitais, visitam aquelas pessoas, crianças que têm câncer. Então, eu vejo que mais do que justo fazer uma homenagem para a nossa Liga dos Heróis de Passo Fundo. Nós gravamos um vídeo com eles na Parque da Gare. Gostaria, Miquel, que tu passasse o nosso vídeo ali para ter, para vocês recordar um pouco da história quando o nosso tempo era de criança. E daí, depois, eu continuo com o resto do texto que tem aqui. Algumas pessoas com um gosto em comum, heróis, e todos com o mesmo propósito, fazer o bem. Foi assim que surgiu a Liga dos Heróis. O grupo realiza visitas a hospitais, escolas e instituições carentes para levar alegria e mensagens de esperança. E cada membro tem um motivo especial que o levou a participar das ações. Para o Batman, ou melhor, o Vinícius Cumpel, a superação foi o pontapé inicial. Começou quando eu estava fazendo tratamento, né? Pois eu tive câncer agora E o Batman não veio fardado hoje? Nesse último ano. Que, em agosto, eu perdi a minha avó com câncer, depois eu perdi a minha mãe em dezembro. Aí, dois dias depois que minha mãe faleceu, eu descobri que eu estava no intestino já, né? Ele já estava no grau 3, que já tinha metástase, já tinha tudo. Então, os médicos optaram para fazer cirurgia e depois fazer as quimioterapias. E nisso daí, eu estava conversando com o Júnior, que é o Capitão América, né? Ele, ele estava, a gente estava conversando pelo message, e daí eu disse, ah, quando eu precisar de qualquer coisa, eu vejo o trabalho de vocês, assim, que vocês estão sempre pelos hospitais e tal, quando eu precisar que eu faça algum serviço para vocês, vocês podem contar comigo. Foi que daí ele começou a conversar comigo, mais assim, mais aprofundado, e a gente, ele me convidou para fazer um trabalho no hospital da cidade, um trabalho de, na oncologia do hospital. Aí eu pensei, meu Deus, tudo que eu passei para hoje está ajudando as pessoas. E nisso que aconteceu foi quando veio para mim que Deus falou para mim assim, às vezes a gente tem que passar por determinadas situações para poder entender a dor da pessoa, para a gente poder passar aquilo que a gente passou para poder falar para as pessoas, né? O que elas estão sentindo, para a gente compreender melhor as pessoas. Às vezes a gente tenta ajudar as pessoas e não consegue. Às vezes a gente até deixa a pessoa um pouquinho meio para baixo por causa de que a gente não sabe como ajudar. Então, daí a segunda vez foi no hospital do São Vicente, na oncologia também, com as crianças, foi que daí quando ele me pediu minha altura, pediu quanto eu calçava, tudo, e daí ele disse que tinha certinho a roupa que eu ia fazer o herói, né? Então, aí fiquei meio assim, como assim? Daí ele falou, não, tu vai usar o Batman. Ah, daí quando ele falou que eu ia usar o Batman, eu... Eu... Caiu para trás da cadeira, né? Eu me fez chorar, assim, conversando com ele pelo WhatsApp, né? Daí eu comecei a chorar, daí eu disse, não, com certeza, eu estou aqui para fazer, para ajudar, porque eu acho que muitas vezes a gente... O pouquinho que a gente pode dar para as pessoas é o tempo que nós temos. Todos nós trabalhamos e é um rumo a gente fazer isso mesmo por amor, porque a gente gosta de ajudar as pessoas, a gente gosta de ver o carinho que as crianças têm, porque muitas vezes a gente não sabe o que elas estão passando no hospital, aí você chega, ela consegue esquecer um pouquinho daquilo que ela está passando, aquele tratamento que é dolorido, que é exaustante, né? Que desgasta bastante e aí que a gente pode ver o valor da vida que a gente tem, né? Hoje a Liga possui quase 50 membros e todos buscam levar amor ao próximo. Mas quem vê o Anderson, o Eloy e o Jonathan assim, nem imagina os personagens em que eles se transformam. O personagem é o Spider-Man, o Homem-Aranha, né? E eu comecei num convite informal do meu amigo pra ir junto com ele em outra cidade comprar um cosplay. Mas a princípio era só pra comprar. Daí ele pediu se eu não teria coragem de usar. Daí que eu fui apresentar nesse mundo aí desse cosplay e tal. E daí o primeiro contato foi no Anime Tia, que tem aqui em Passafundo mesmo, mas eu fui só como visitante, sabe? E gostei. Daí fui usando o cosplay, e depois fui convidado pela Liga de Herói mesmo pra participar do grupo nessa ação beneficente, ação social nos hospitais. Enfim, e foi isso. E daí eu já gostava da Marvel, dos super-heróis e tal. E é muito gratificante, sabe? As criançadas, ver... Eles ficam pasmos quando vêem o super-herói em tamanho real, vamos dizer assim, sabe? É bom a gente fazer isso tornar a realidade o herói deles. Tanto das crianças quanto dos pais, que os pais ficam bem felizes também de ver os filhos felizes, né? Com os super-heróis, com o Batman, enfim, toda essa galera que tem aí. Eu sou Jedi, sou, no caso, da saga Star Wars, sou um personagem que faz do lado bem, do lado bem, soldado do bem, no caso. Soldado, um guerreiro do bem. E conheci a Liga através do meu serviço de motorista. Conheci, primeiramente, o Baloi, antes da Liga, fiz os transportes, pessoal, né? Trabalho como motorista. E comecei a entrar nesse mundo devido a olhar as crianças e as crianças ficam, sabe, fantásticas. Os pais, as crianças, chega a brilhar os olhos deles, quando vê. e recebi o convite do Júnior um tempo depois. Eu também sempre acompanhei o trabalho voluntário deles, o trabalho que eles fazem nos hospitais, em todos os eventos beneficentes. E eu não tenho palavras mais para descrever o que eu sinto sobre a Liga. O pessoal muito bem. Eu comecei há três anos atrás junto com o Júnior, né? Eu entrei no grupo, eram sete pessoas, hoje nós somos em 45. E o meu personagem principal seria o Darth Vader. As principais ações a gente faz em hospitais, né? Os hospitais que fazem nos procuram, né? Entram em contato com nós para a gente fazer uma apresentação para as crianças, principalmente para as crianças, né? Que elas têm os problemas crônicos lá delas e também para os pais, né? Para a gente levar alegria, pelo menos momentânea, né? Mas pelo menos naquele momento a gente faz esse trabalho por enquanto, né? Eloy, qual é o sentimento, né? Depois de uma apresentação de ver a alegria, né? A felicidade dessas crianças? Ah, para nós a gente se completa, né? Por causa que as crianças estão ali, tem crianças que estudam, né? No próprio hospital e a gente levando esse universo que a gente ama também porque para se vestir como um personagem você tem que amar aquele personagem que tem que gostar do que você está fazendo, né? A gente se realiza como pessoa, né? Porque a gente pode fazer algo pelo próximo e ainda mais para as crianças a gente se realiza completamente. Quando você chega no hospital, né? Quando você conhece e se apresenta para uma criança vestida de Batman qual é o maior sentimento que você tem? Ah, o sentimento é gratidão, emoção, é... a emoção é muito grande porque tu vê o olhinho deles brilhando eles podem estar chorando podem... No começo eles ficam meio com medo, né? Porque pensam ah, é real, não é? É real, não é? Aí de repente eles pegam e vêm e te abraçam às vezes é que eles precisam só de um abraço e aquela ajuda que a gente consegue dar para eles aquele incentivo que a gente consegue dar para eles principalmente para mim como por tudo que eu passei por tudo que coisa e isso me ajudou bastante no meu tratamento porque a gente vendo a dor dos outros a gente vê que tudo que a gente passou no meio tipo não é só nós que estamos passando eles também estão passando por isso, né? E esse sentimento de gratidão de amor mesmo que a gente pode ter pelas pessoas ajudando uns aos outros, né? E histórias como as deles levaram o vereador Rudimar dos Santos a homenagear o grupo ele destaca que ações como essa precisam ser valorizadas porque o trabalho que eles prestam nos hospitais nas casas de apoio para as crianças nas crianças que têm câncer, né? Então eu vejo esses trabalhos social que eles estão fazendo aí nos hospitais nos nossos postos de saúde aonde leva quem é que não tem hoje um herói na sua vida, né? Então eu vejo que um trabalho que eles fazem a Liga da Justiça é muito importante muita gente não vê esse trabalho mas uma criança que está no hospital hoje com câncer que está lá está lá sofrendo, né? Tomando injeção tomando, fazendo medicação e daí chegar os heróis lá levando alegria levando até um presente para eles eu acho muito importante para a nossa comunidade essas pessoas que atrás da máscara eles têm um coração que pensem nas crianças de hoje em dia da nossa comunidade então acho mais do que justo uma homenagem justa a nós fazer para a Liga dos Heróis E a Liga já prepara diversos eventos para os próximos meses um deles deve acontecer em parceria com o Gabinete de Rude a atividade está marcada para dezembro no Parque da Gare 15 de dezembro vai ter um evento de arrecadação de brinquedo de alimento para nós depois fazer essa doação nos bairros e vilas da nossa cidade para fazer uma criança feliz lá também então eu acho muito interessante da Liga dos Heróis fazer esse evento com bastante gente vai estar todos os heróis aqui então eu acho muito importante para a nossa cidade fazer essa arrecadação para depois com o gabinete com os heróis nós chegarmos nas vilas distribuir esse presente o brinquedo que muita gente chega no Natal eles não tem nenhum brinquedinho nem uma cesta básica para dar para as suas crianças para a sua família então eu acho muito importante o que a Liga está fazendo vai ser um evento muito grande então a gente está aqui convidando a cidade de Passo Fundo aos moradores de Passo Fundo que faça essa contribuição que venha ver os heróis aqui dia 15 de dezembro para quem quer ajudar ao próximo e conhecer mais heróis como o Batman ele conta o que é preciso para participar a única exigência que a gente pede para o pessoal é ter o coração menor ter um coração grande um coração de boa vontade para fazer algo por alguém na verdade você não precisa se tornar um super herói você não precisa se fazer parte de alguma entidade mas sim levar o amor levar o carinho levar a bondade para as pessoas ao nosso redor aquelas pessoas muitas vezes que a gente não conhece mas que estão precisando de algo e se quiser fazer também parte conosco da Liga a partir agora a partir de outubro nós vamos fazer um cadastro é só entrar em contato com nós na nossa página do Facebook nos nossos Instagram tudo que a gente vai fazer um cadastro do pessoal um cadastro completo com foto com tudo para a gente poder fazer a seleção das pessoas que vão trabalhar conosco para a gente poder levar esse amor juntamente com nós para as crianças nas creches nos hospitais em todos os locais Bom pessoal vocês viram um pouco da história da Liga dos Heróis de Passo Fundo eu vejo sim que é muito interessante prestar essa homenagem vereador Rafael Colucci a essas pessoas que são autônomo estão ali tirando seu tempo para ir visitar o hospital a comunidade e outras escolas sem lucro nenhum vereador Paulo Neck então eu vejo assim que às vezes a gente tem que sair um pouco da nossa realidade que é que é que é debater ocupações regularização então hoje eu trouxe aqui na Câmara de Vereadores os nossos heróis para para fazer a alegria das nossas crianças dos nossos nós mesmos né nós mesmos sair um pouco da rotina então eu vejo que senhor presidente mais do que justo fazer essa homenagem para a Liga dos Heróis gostaria de decidir uma parte vereador Patrick vereador Rude queria em nome da bancada do Democratas minha e do vereador Rafael Colucci parabenizar esta homenagem quando eu que tive a perda partida do meu pai em função do câncer da leucemia meu irmão que está na casa hoje nos prestigiando a sessão também tem leucemia eu sei quanto é a dor poder fazer o tratamento o cuidado quando você tem uma pessoa que está enferma principalmente dessa doença que não aparece que é o câncer então queria em nome da nossa bancada em nome dos colegas vereadores aqui o vereador Rafael perdeu o pai dele pelo câncer poder parabenizar vocês que levam um momento de alegria de conforto a essas crianças que estão na oncologia lá então bela homenagem parabenizando a vossa excelência vereador obrigado vereador Patrick então eu vejo assim que é mais do que justo e justo para fazer uma homenagem decida uma parte vereador Paulo Neck vereador Ruth eu queria até agradecer a vossa excelência pela homenagem que o senhor está fazendo hoje essa casa aqui tem que proporcionar homenagem a esse pessoal esses que levam alegria na pior momento que um ser humano pode viver um ser humano dentro de um hospital sofrendo dor um câncer e eles levam alegria isso dá transforma o paciente lá dentro meus parabéns vereador Ruth bela homenagem obrigado vereador Paulo Neck vereador Alex vereador Ruth primeiro lhe parabenizar pela pela sapiência pelo momento sem dúvida nenhuma homenagear pessoas que se preocupam com o próximo dedicando o tempo das suas vidas para acalentar aqueles que estão num momento extremamente difícil o momento da doença independente de qual ele seja ele é sempre muito difícil e ainda mais o câncer que infelizmente ainda mata muitos no Brasil então lhe parabenizar pelo registro e parabenizar cada um e cada uma dessa equipe que sem dúvida nenhuma faz a diferença no dia a dia do tratamento de muitas pessoas parabéns ao senhor pelo registro e parabéns a Liga dos Heróis por esse trabalho que faz para a comunidade de Passo Fundo e de região parabéns obrigado vereador Alex então senhor presidente gostaria de ter um pé a sessão para nós fazer essa homenagem à Liga dos Heróis então tem condições de dar uma solicito primeiro ao segundo secretário faça a leitura da placa de Honra ao Mérito Estado do Rio Grande do Sul Município de Passo Fundo Câmara Municipal de Vereadores Honra ao Mérito a Câmara de Vereadores de Passo Fundo concede o presente certificado de Honra ao Mérito à Liga dos Heróis em reconhecimento pelos trabalhos voluntários e solidários prestados à comunidade Passo Fundense conforme a iniciativa do excelentíssimo vereador Rudimário Santos Passo Fundo 19 de agosto de 2019 assina o presidente da Câmara Fernando Rigon está suspensa a sessão para que possamos fazer a entrega do certificado de Honra ao Mérito senhor presidente pode ser aqui na frente gurizada pode passar aqui na frente pode ser do certificado Obrigado. 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 Senhor presidente. Solicito a reabertura da sessão. Pois não, vereador. Senhor presidente, voltando então com o nosso grande expediente, nós vamos passar agora algum trabalho que a gente fez nesses meses aí na nossa comunidade Passo Fundo que o vereador anda fazendo. Vamos passando ali, Miquel, por favor. Essas aqui são as indicações, né? Fris de projeto que o gabinete tem feito. Algumas pessoas que a gente recebe no nosso gabinete também diariamente. Inclusive a Liga dos Heróis estão ali, nós tratando a homenagem. Verificando algumas obras, algumas melhorias nos bairros e vila da nossa cidade. Algumas demandas que o gabinete tem feito. aqui nas visitas e bairros da nossa cidade. Então, algumas visitinhas aí que nós temos feito. Aqui mais um grande número de visitas no nosso gabinete. O vereador Rafael, você me pediu a parte delicido ali antes da época. Vereador Rudi, eu gostaria de, ao mesmo tempo que o meu colega Patrick já parabenizou a vossa excelência pelo grande expediente, por reconhecer esse trabalho. E é importante porque todos aqui conhecem, sabem que eu trabalho com a questão dos animais. E tem um trabalho que é muito semelhante ao realizado pelos super-heróis, que é o da professora Michele. E eu tive a felicidade no final do ano de participar com eles, levando os animais lá no asilo. que é o projeto Petterapia da professora Michele Ataíde. Então, eu sei o que é, o que as pessoas sentem. E realmente, pessoal, porque hoje em dia, a gente reconheceu o trabalho das pessoas que fizeram, que fazem como eles, levando amor e carinho. Muitas vezes lá fora não é muito reconhecido. E vão dizer que a Câmara novamente está fazendo homenagens. Que a gente só sabe fazer homenagem. Mas a gente tem que fazer homenagem para quem faz, para quem realiza, para quem leva o amor. Nós não vamos homenagear quem só critica, quem mostra as coisas que não estão boas. Nós temos que valorizar e reconhecer aqueles que fazem, que fazem acontecer. E hoje, os parabéns da Câmara de Vereadores é para o grupo de super-heróis e para a vossa excelência, que soube reconhecer e trazer eles aqui na casa para receber esse reconhecimento. Parabéns, Rudy. Parabéns a toda essa equipe aí. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, vereador Rafael. Continuamos, então, reuniamos com nossos secretários, algumas demandas da nossa comunidade. Então, trouxemos aí algumas fotos, algumas demandas. Bom, gente, aqui está o nosso final do nosso grande expediente, mas eu gostaria também de puxar, nem vou falar muito, vamos falar do que o Rafa falou ali. Muita gente, às vezes, faz... Ah, por que a Câmara de Vereadores faz muita homenagem? Além do nosso trabalho direto nas comunidades, bairros e vila da nossa cidade, eu vejo, assim, muito importante as pessoas se dedicar um pouquinho da sua vida, vereador Renato Tchek, para visitar as escolas, creches, os hospitais. Então, eu vejo, assim, que uma homenagem que nós estamos fazendo, tem muitos que não gostam. Ah, toda hora, homenagem na Câmara de Vereadores, toda hora homenageando alguém. Mas o que eles fazem, gente, o dia a dia deles? Está lá uma criança, com câncer, e chega o Homem-Aranha, chega a Mulher Maravilha, chega o Batman. É uma alegria para aquelas pessoas que estão ali, não tem uma televisão para assistir, e chegam essas pessoas ali. Não ganham nada para fazer isso. A verdade é que não ganham nada. Ganham o carinho da família, o carinho daquelas crianças que estão ali já enfermo. Então, eu vejo muito importante. E daí tem um engraçadinho, que amanhã a gente posta, ele vai lá e diz, ah, mas de novo a homenagem. Cara, é só ele vir aqui assistir uma sessão e visitar os gabinetes de cada um do vereador. O que o vereador está fazendo? Nós temos projetos bons. Estão convidados a vir aqui. Decida uma parte, vereador Saúl. Vereador Rudi, primeiro que eu lhe cumprimentar pelo grande expediente. Dizer que muitas... O senhor quando levantou algumas bandeiras, por exemplo, a questão dos trilhos, o pessoal às vezes não tem a leitura de que para que isso acontecer tem que ir a Brasília, tem que reivindicar, tem que ter movimento. Agora uma luta que está perto de solução, que é sua, que eu disse que nós tínhamos participado em algumas reuniões, porque eu sou conselheiro representando a ONPAF, por indicação do nosso presidente Luiz Zondorf, que é a da área da Corsã, lá da ocupação da Záquia, e que está em uma eventual permuta da Corsã com o prédio da Coronel Chicuta. É uma luta que o senhor iniciou, várias reuniões foram feitas. Então, pessoal, é importante saber, todos os vereadores que têm aqui têm trabalho. Agora, a homenagem, ela é interessante até para mostrar que o que muda o mundo, o que melhora as coisas, são as atitudes. Por exemplo, o Esporte Clube Vila Nova, nosso amigo Beto, que tem inúmeros trabalhos prestados. Vou pegar um exemplo, vencedor agora do campeonato da ONPAF, atende em passo fundo mais de mil crianças. Grande parte, grande parte dessas crianças, sem custo nenhum. Aí quando tu se refere na tribuna aí, Rudi, dessas pessoas voluntárias, que tu vê a importância... Eu vou concluir aqui. A importância que tem desse trabalho, a quantidade de ações feitas só no Esporte Clube Vila Nova, no que resulta em cada comunidade, em cada vila, na vida dessas crianças e desses adolescentes. Então, meus parabéns, e parabéns pelo teu trabalho, não de hoje, de uma vida toda. Obrigado, vereador Saúl. Decido a parte, vereador Renato. Quero lhe parabenizar, vereador Rudi, e eu gosto de vir fazer a parte aqui, quando o senhor tá na tribuna, porque o senhor já dá a parte na hora pra gente, né? Realmente, o senhor trazer aí esses super-heróis aí na casa, aí pra mostrar o trabalho que eles fazem com as crianças com câncer, isso aí é um diferencial. E eu queria dizer pro colega Rudi que o senhor não dê bola pra críticos, porque se nós for dar bola pra esses críticos nojentos que aparecem nas redes sociais, e até mesmo em algumas matérias de jornais, e até mesmo nas rádios, nós nem sairia de casa. Porque esses que criticam, eles não somam em nada, a não ser querer criticar. Tu entrar lá no perfil do Facebook deles, você não enxerga nada lá de melhorias em nada e de apoio em nada. Então eles não são uns nada que só sabem criticar mesmo. Parabéns pro seu grande expediente. Esses super-heróis aí, realmente, é tudo da nossa infância, que a gente assistia e via em Gibi, e eu ficaria satisfeito se estivesse vindo aqui também representando o nosso super-herói atual, que é o juiz Sérgio Moro e o nosso presidente Bolsonaro. Mas o senhor está de parabéns. Meu super-herói Rudi Maia. Obrigado, vereador Renato Tchek. Então fica aqui o agradecimento à Liga da Justiça para o trabalho que faz na nossa cidade de Passo Fundo e levando alegria. Então estão todos os vereadores convidados, dia 15 de dezembro, Nagari. Quem puder levar um brinquedo, um alimento, para nós, depois dessa festa, grande festa que vai ser, que vai estar todos os heróis, inclusive os heróis de Porto Alegre, de Carazinho, de Nometoque, Passo Fundo e de outras regiões aqui. Então é muito importante que estejam lá. Estão todos convidados, os 20 vereadores, 21 comigo, e a comunidade que leve lá um brinquedo que depois nós vamos entregar nos bairros e vilas da nossa cidade, nas pessoas mais carentes e que mais necessitam. Chega o Natal, meus colegas vereadores, tem pessoas que não têm um brinquedinho, não têm um arroz, um feijão para colocar na mesa das crianças para a ceia de Natal, um doce. Então eu vejo, participe, dia 15 de dezembro, participe, leve lá a sua contribuição, não importa bandeira política, não importa nada, vamos fazer por uma comunidade, pegar as comunidades mais de necessidade aqui da nossa cidade, que tem bastante vereador ali, e bastante, não é pouco. Só nós fazendo isso aí já pode ter certeza que o veinho lá de cima vai olhar aqui para baixo. grande coisa que estão fazendo para a nossa terra. Então, senhor presidente, é isso aí o nosso grande expediente hoje. Quero agradecer a presença hoje de todos os vereadores, a comunidade que está aí presente e, mais uma vez, a Liga dos Heróis. Um abraço, bom começo de semana e fique com Deus, gente. Muito obrigado, senhor presidente. Queremos parabenizar o vereador Rudi. Só quem passa pela dor e é uma criança que recebe um herói como essa Liga dos Heróis e que faz esse trabalho fantástico, sabe a importância. Então, parabéns, parabéns pela lembrança pelo tema. O próximo orador do grande expediente é o vereador Fernando Rigon. Então, quarta-feira estarei fazendo. Foi o permuto que fiz com o vereador Saulo Spinelli. Estaremos fazendo. Dois assuntos antes de entrarmos na hora do dia. Primeiro, a Assembleia Legislativa, através do presente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia, o deputado Jefferson Fernandes, tem a grata satisfação de convidá-lo por uma audiência pública da comissão que vai debater a execução penal com ênfase no método APAC, Associação de Proteção e Assistências Condenadas. Essa audiência pública será no Salão de Atos da Faculdade de Direitos Carlos Galvez, dia 23 às 9 horas da tarde. Já houve um passo fantástico, foi essa semana passada, onde houve a assinatura do termo de cedência da área da FECA para que seja implantado o método APAC. Pois não, vereador? Só uma questão de ordem. Fazer um convite para todos os vereadores e para a mesa diretora, presidente, dia 22, próximo agora às 14 horas, uma reunião no Ministério Público com a doutora Ana Cristina Ferraresi. O tema é Escola Mário Quintana, lá com todas as instituições. A gente recebeu, como presidente da Comissão de Educação, a gente recebeu um convite, estou estendendo esse convite a todos os vereadores, às 14 horas do próximo dia 22 de agosto. Obrigado, vereador. Queremos aqui, então, fazer o registro, então, à Associação de Moradores da Vila Nova, que sagrou-se campeão do primeiro campeonato de futebol de campo masculino sub-13. Parabéns ao Beto e sua equipe, ao Bernardo, ao Eduardo, Eduardo de Matos, ao Matheus, ao Guilherme Vieira, ao Brian, ao João Gabriel, Luiz Felipe, ao Augusto, ao Eric Sagerato, ao Yuri Henrique, ao Arthur Brito, ao Cauã Lamper, ao Murilo Nunes e ao Yuri Bifarte. Parabéns para vocês. Eu sei que foi um sucesso. Felizmente, não pudemos comparecer no encerramento, eu tinha um compromisso já agendado. Parabéns ao Ampaf, que é investindo nas crianças, com certeza, que nós vamos mudar. E o esporte é a melhor maneira de tirar as crianças das drogas e tentar transformar esse mundo num mundo melhor. Parabéns, então, à Associação de Moradores da Vila Nova. Então, conforme solicitação do vereador Patrick Alcante, nós vamos entrar na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto que consta da ordem do dia. Ordem do dia. Em discussão e votação, substitutivo ao projeto de lei nº 016-2019, autoria do gabinete do vereador Patrick Cavalcante, vereador Rafael Colucci, que dispõe sobre o programa de controle populacional de cães e gatos no município de Passo Fundo. parecer CCJ, parecer favorável, relator vereador Gleison Túlio Consalter. CFPC, favorável, relator vereador Leandro Rosso. CCDH, favorável, relator vereador João Eleu da Costa. Abertas as inscrições para os vereadores que desejam discutir na matéria. Solicito aos vereadores que se encontram na casa e que compareçam ao plenário. Abertas as inscrições É um problema no sistema, está aberto as inscrições. Abertas as inscrições Encerrada as inscrições. Primeiro, o autor, vereador Patrick Cavalcante. Seu presidente, demais colegas vereadores, colegas da imprensa, comunidade que nos prestigia nesta tarde. Inicialmente, eu quero parabenizar mais uma vez o grande expediente do vereador Rudimar dos Santos, pela prestação de conta do seu mandato e também a homenagem feita aqui à Liga dos Super-heróis. Quero também saudar aqui hoje à tarde os nossos companheiros, amigos do Democratas, nossos amigos, que são os nossos protetores do bem-estar animal, que estão aqui conosco, nossa protetora Marilu, que está aqui, seja bem-vinda à casa, nossos amigos do amigo bicho, Fredor Rafael Colucci, nossos companheiros, Douglas Xandaluz, Jean Kouser, nosso amigo Beto Tagliari, nosso amigo Roberto, que estão na casa, meu querido irmão Paulo Cavalcante, a Diane, a Maria, a Jana, a Mari, a Silvana e os demais companheiros, e o Alexandre e o André, também os assessores do vereador Rafael Colucci, também o nosso líder comunitário, Marcelo Chaves, que aqui estão nos prestigiando nesta tarde. Queremos pedir o apoio dos colegas vereadores do projeto de lei protocolada na casa, que tem como objetivo, colegas vereadores, vereador da Lallana, alterar o patamar do programa de controle populacional, senhores vereadores, de cães e gatos. Nós temos hoje, no município de Paz Fundo, um programa de governo, que o prefeito Luciano Azevedo, vereador Renato Tchek, instituiu. O que nós estamos propondo no projeto, vereador Alex Necker, é que ele se torne um programa de Estado, que seja um programa que fique para as próximas administrações, para os próximos prefeitos. Não haverá, caros colegas vereadores, vereador Rafael Colucci, não vai ter nenhum ônus a mais desse projeto, por quê? Ela não cria novas despesas, nem mesmo atribui novas funções ao Executivo Municipal, visto que já vem sendo prestado esse serviço à população, com previsão orçamentária, específico, bem como previsão no artigo 1º da Lei Municipal, 5.349, de 2018, que cria, vereador Rafael Colucci, o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Então, senhores vereadores, colegas vereadores, a gente pede o apoio de vocês, nós sabendo que, controlando a questão populacional de cães e gatos, nós estamos também cuidando da saúde pública, com a questão dos cuidados da zoonose, senhores vereadores. O objetivo do programa é, está no quadro, é conhecer e dimensionar a população de cães e gatos, promover o registro e identificação permanente dos proprietários e seus animais, implementar o controle reprodutivo das populações de cães e gatos, consubstanciado na adoção do método de esterilização permanente, tornar as providências necessárias para a prevenção de zoonoses e doenças específicas da espécie, possibilitar a devolução de animais à comunidade, bem como a adoção, e também incentivá-la, vereador Rafael Colucci, que é uma das campanhas que o DEM, vossa excelência, tem instituído, realizar a eutanásia nos casos devidamente justificados, observando princípios básicos da saúde pública, legislação de proteção aos animais e normas do Conselho Federal de Medicina, e promover a qualificação dos agentes profissionais e voluntários envolvidos no programa de controle populacional, estimular o desenvolvimento de programas educativos, informativos e a conscientização. E o atendimento, caros colegas vereadores, vereador Rude, o poder público poderá celebrar convênios ou parcerias com entidades de proteção animal e outras organizações não governamentais, empresas públicas e ou privadas, universidades, hospitais e clínicas veterinárias habilitadas pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, para a concessão e a consecução dos objetivos desta lei, e também a ampla divulgação nos referentes dias e horários onde o serviço estará disponível, amplamente divulgado. Esta casa tem trabalhado muito, vereador Rafael, a questão do bem-estar animal. E falei, há dias atrás, vereador Rafael, a vossa excelência, de que muito ainda nós temos que avançar a questão da causa e o bem-estar animal. Mas desde quando o senhor estava na coordenadoria do bem-estar animal, e hoje como vereador, muitas políticas públicas estão sendo instituídas no município pelo trabalho do seu gabinete, pelo seu trabalho, e a ligação direta que o senhor tem com as protetoras, que fazem um grande trabalho, fazendo um trabalho que seria obrigação do Executivo. Mas as protetoras, então, merecem o nosso respeito e o nosso carinho, por isso que solicitamos a aprovação desse projeto hoje à tarde. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Rafael Colucci. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas da mesa, aos colegas vereadores, também às pessoas que nos assistem aqui na tribuna, também através do canal 16, do Facebook. Patrick, a todos, hoje é um dia muito especial, porque eu tenho certeza que nós vamos aprovar aqui esse projeto. Assim como nós aprovamos o fundo do bem-estar animal, assim como nós aprovamos o projeto que regulamenta a venda de cães e gatos, que em nenhuma cidade do Rio Grande do Sul tem, Passo Fundo tem, a Semana do Bem-Estar Animal, construída em conjunto com o vereador Ronaldo Rosa, auxílio financeiro, junto ao boleto do IPTU, que as pessoas vão doar voluntariadamente, e agora a consolidação do projeto de castração. A consolidação, vereador Rufa, é nada mais, nada menos, do que não depender da boa vontade do executivo, dos próximos prefeitos, isso vai se tornar realidade. Lei tem que ser cumprida, assim como foi o projeto do vereador Ronaldo, como também é o projeto agora do vereador Leandro, mas nossa diferença é a questão que isso traz para as protetoras, para as entidades, vejo aqui a Marilu, vejo aqui a Silvana, Maria de Lourdes, a Jana, Diane, o Cacá, que também é do Compata, Amigo Bicho, Cláudia Clá, Elisiane Tavares, eu vi todas essas meninas aí compartilhando, convidando as pessoas, porque isso não é uma vitória minha e do vereador Patrick, isso é uma vitória da cidade, é uma vitória da proteção, é uma vitória muito maior do que ela mesma aparece, Patrick, porque nós vamos ver isso daqui 5, 10, 15 anos, porque a única maneira que a gente tem de combater a proliferação dos animais, as doenças, as zoonoses, é com castração, foi um apelo da proteção, é um apelo das protetoras, das entidades, é uma visão da coordenadoria do bem-estar animal através da coordenadora Maria de Lourdes, porque mudou a forma de trabalhar, nós temos que ser prático e fazer aquilo que é de responsabilidade de cada um. Então a coordenadoria do bem-estar animal é parceira, tem muita responsabilidade também em cima dos projetos que nós fizemos aqui na casa, as protetoras também têm, porque eu não venho, eu não sonho com um projeto e venho aqui e faço, eu construo junto com elas, junto com o vereador Patrick e com os demais colegas aqui, porque quem aprova os projetos aqui dentro são vocês. Eu tenho só um voto, conto com os demais 20 para aprovar todos os projetos que já aprovamos e que vamos aprovar ainda. Mas o nosso trabalho, Mariru, e protetora, sempre foi diferenciado, porque eu abri as portas do gabinete e disse como vocês iriam opinar diretamente nas construções de políticas públicas que iam se tornar realidade e duradouras para a cidade. Nós temos um trabalho árduo, às vezes é até ingrato, mas lá na frente nós vamos ver o quanto nós conquistamos e o quanto nós conseguimos avançar. Vejo aqui também um grande incentivador da proteção animal, que é o professor Edson Nunes e outras vezes já vi ele aqui e passou batido. Foi um grande incentivador do hospital veterinário, foi uma pessoa que encaminhou muitas pessoas, muitos veterinários para seus estágios em outras cidades com grande renome. Graças ao professor Edson, que foi um dos idealizadores do hospital veterinário, hoje a gente tem aqui em Passo Fundo também uma gama de atuação muito forte na questão de proteção e atendimento aos animais. Mas isso não se faz sozinho, isso se faz em conjunto e aqui ninguém tem medo ou vergonha de ter projeto compartilhado como tem com o vereador Patrinho, como tem com o vereador Leandro, como tem com o vereador Ronaldo e está aberto aos demais colegas. A ideia é boa, se tiver pode bater na porta desse gabinete que nós vamos construir junto. Não existe dono da causa e não existe aqui também responsável único pelas coisas que acontecem. O que faz acontecer é o coletivo, é a união, é o esforço de cada dia das protetoras, das entidades e também da Câmara de Vereadores e também do Executivo, porque tem feito muita coisa que tem, tem muita coisa para se fazer, tem, mas muita coisa aconteceu e a gente tem que saber reconhecer. Então, pessoal, mais uma vez volto a essa tribuna a pedir para os colegas vereadores que nos apoiem a construir um projeto que tornará a lei e que tornará a castração o meio mais eficiente que tem para a questão de proliferação dos animais. Estou até um pouco aqui, Patrick, nervoso, a gente já está acostumado com essa tribuna, mas é um projeto que vai revolucionar e que vai trazer, vereadores Miguel, Vossa Excelência, também tem atuado nos ajudando nas questões quando acontecem maus tratos e mortes de animais, vai trazer diferença, porque nunca mais nós vamos depender da boa vontade de alguém, nós vamos depender da lei. Obrigado a todos. Colocamos o projeto em votação. Obrigado. Sr. Presidente, quando os colegas estão votando, o projeto já foi aprovado e pelo que eu vejo por unanimidade desta casa, quero reiterar e agradecer o apoio dos colegas vereadores, ressalvar também o respeito que nós tivemos da Associação dos Veterinários, Sr. Presidente, que, a ANVEP, que nos auxiliou também e que partiu deles essa sugestão importante também, bem como do vereador, do gabinete do vereador Rafael Cruz com as protetoras. Então, a unificação dos esforços é que deu hoje essa vitória para que deixe ser um programa de governo, de políticas, de uma gestão e agora ele vira a lei, Sr. Presidente. Obrigado. Encerrada a votação. Aprovado. 19 votos favoráveis e um ausente. Entramos na comunicação de líder. Primeira bancada, bancada do PSL. Solicito ao vice-presidente Evandro, assuma os trabalhos aqui para que eu possa receber a equipe lá da Associação de Moradores Vila Nova. Muito boa tarde a todos que se encontram aqui no plenário. Quero saudar também aqui os nossos amigos do Vila Nova, o nosso amigo Beto, que está aí, juntamente com o seu time. que ganharam o campeonato da Ampaf. Também a nossa amiga Maria de Lourdes, da coordenadoria do Bem-Estar Animal, nossa parceira, nossa amiga. Parabéns pelo projeto aprovado aqui na casa. Muito bem, vamos então, chegando com os trabalhos da comunicação de líderes, bancada do PSL, vereador Renato Orlando Chequer. Chequinho, boa tarde. Só aí, meu presidente, boa tarde aos meus colegas, boa tarde ao meu presidente Mireles. Realmente, tem muitos assuntos aqui para ser tratado na tarde de hoje aqui na tribuna. Primeiramente, quero parabenizar pelo grande expediente do colega Rude, que trouxe aqui o trabalho dos super-heróis aqui às crianças com câncer. Isto realmente é muito importante, esse apoio que esses super-heróis levam a essas crianças, que infelizmente essa doença aí, quando chega em nossos familiares ou na família de amigos, enfim, essa doença aí realmente ela é terrível e a gente fica feliz quando tem esse apoio, esse belo trabalho. Então, o senhor está de parabéns por esta homenagem a trazer aqui os super-heróis na tarde de hoje. Parabéns, vereador Rude. Mas, esse final de semana tivemos uma perda aí muito significante para a nossa cidade. Acabou falecendo, então, o radialista Meirelles Duarte. Eu conheci o ex-vereador Meirelles Duarte depois que vim para essa casa aqui. Mas, o Meirelles Duarte era um grande incentivador da bocha da nossa cidade. Eu acredito que depois do futebol do qual ele era apaixonado e que a vida toda narrou partidas de futebol, eu acredito que depois do futebol ele era apaixonado pela bocha. E olha só a causalidade. Esse final de semana nós tivemos lá no Geral Campestre a Copa Plínio Graziutin e ele acabou falecendo justamente nesse domingo que acontecia a Copa Plínio Graziutin que o Meirelles Duarte sempre fazia cobertura. Eu acredito eu que nós estamos lá com a Copa Plínio Graziutin cerca de 10 anos, eu não me lembro quantos anos já tem, ele sempre fazia cobertura lá e dava entrevista no outro dia, mostrava o vídeo, tudo sobre a Copa Plínio Graziutin e tantos outros eventos aí relacionados à bocha o Meirelles Duarte sempre dava cobertura. E entrevista no Canal 20 do seu programa de televisão ele sempre incentivava a nossa bocha. Me dá uns 5 minutos faz favor ali. Então fica aqui o sentimento aqui para a família da perda deste grande radialista comentarista esportivo e um grande incentivador da bocha. Como falei, esse final de semana teve a Copa Plínio Graziutin está de parabéns todas as equipes que ali vieram participar, vereador Rufa e a equipe de Erechim da Piscina Clube sagrou-se campeão. Então vai aqui o parabéns para o Nailson para o Nazare e para o Cassiano que levantaram o caneco da Copa Plínio Graziutin neste domingo. O Cassiano eu tinha falado em outra oportunidade que em outra competição ele era um grande técnico um grande treinador de equipe pois agora ele virou mesmo jogador e mostrando que realmente como jogador é ainda melhor do que treinador como treinador ele ficou em segundo e agora como jogador então ficou em primeiro lugar é essa a diferença da bocha que nós temos com o futebol o futebol o sujeito é um grande atleta depois ele se torna treinador e a bocha acontece às vezes o contrário o sujeito era um grande treinador e agora se tornou um grande jogador então estão todos de parabéns aqui a Piscina Clube de Erechim em nome do atleta Cassiano mas esse final de semana nós tivemos o grande evento do PSL em torno de 500 pessoas participaram do nosso grande evento então eu queria aqui parabenizar todas as pessoas que ajudaram a organizar o evento então quero falar aqui no seu Macanhã no Brum no Bazarete no Zuse no Freitas que todos organizaram o evento como foi muito bonito o nosso evento do PSL o seu Lupatine a dona Ada representando as mulheres da nossa cidade com um grupo de mais de 3 mil mulheres a Fabiane em nome das mulheres lá nós tivemos então pré-candidatos já em torno de 20 pessoas vereador da Lallana já se manifestaram para serem pré-candidatos tanto mulheres como homens do nosso PSL lá também teve várias pessoas representando representando os deputados federais e os deputados estaduais do nosso estado mas que tiveram presente foi o deputado estadual Capitão Macedo Capitão Macedo e o nosso deputado federal Bibo Nunes nosso deputado federal Bibo Nunes como já falei em entrevista e aqui na Câmara já destinou 1 milhão e 700 mil reais para a nossa saúde de Passo Fundo olha só pessoas muito importantes saindo como pré-candidatos ali do PSL está ali a Tia Negra tem outras outras celebridades aí no sentido de já ter sido ter sido pré-candidato ou candidatos aqui na nossa cidade então já estão aderindo ao PSL porque estão vendo que realmente o PSL é um partido diferenciado é um partido do nosso presidente Bolsonaro e que veio aí para fazer um Brasil melhor né então teve também lá representando o Oden o vereador Patrick Cavalcante estava lá também o nosso presidente da Câmara aqui o o Fernando Rigon né estava lá o representando o PP estava lá também o é o PP no nome da pessoa do Candeias estava lá também representando o PL né então assim foi um evento maravilhoso e cerca de 500 pessoas muitas pessoas se filiaram representando o Merlin eu estava me esquecendo o nome representando o PL para quem não sabe o PL é o partido do Valdair Gomes de Almeida enfim teve um monte de partidos lá alinhados com o posicionamento do PSL que estamos ali de portas escancaradas não só os filiados do PSL como partidos que estão junto com o PSL estão junto com o nosso presidente Jair Bolsonaro né então realmente não é fácil você organizar né uma reunião deste porte e graças a grande organização de todas as pessoas que eu citei aqui foi um evento exemplar um evento digno um evento sério um evento leal assim como é a administração que está sendo do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro Próxima bancada bancada do PSB Boa tarde presidente colegas vereadores para quem está assistindo aí no plenário para o canal 16 e para as edicestais no Facebook e deixar um abraço para o nosso secretário aí sempre vereador né vereador ele prestou atenção ali mas pessoal sábado a gente teve aqui uma uma agenda com a deputada estadual né a Franciane Alisiane Bar e a deputada federal Franciane Bar foi muito interessante né começou aqui num convite da deputada estadual né e através da deputada estadual essa reunião foi muito criativa e depois a gente foi até a Brasília levar as emendas podem ver as fotos aí que vai passando né e rápido ela pegou já respondeu o nosso tanto que foi uma uma é um programa delas você decide meu amigo Luiz não é nem o seu vereador e nem as deputadas que escolhe as emendas que eu fui levar lá em Brasília é a população é os colégios é os CRAS que escolhe isso e ela esteve aqui nesse sábado né atenciosamente né escutar a população e né teve o CRAS da Planaltina que era estava crítica a gente levou lá para fazer uma reforma aí teve a escola municipal senador Pasqualini a outra escola teve também um pessoal do interior sobre umas emendas ali da Gare e que vocês podem ver né ganhou a a escola municipal né senador Pasqualini por 72 votos né e a emenda agora né está nas nossas mãos está para a nossa cidade já já está decidida aí estava estava junto conosco aqui o secretário de capitalização de recursos o Diógenes queria os seis minutos de vereador porque é ele depois disso é ele que vai resolver o problema mas o dinheiro como diz o meu amigo Patrick Cavacanto nosso apenas futuro prefeito né Patrick que essas emendas aí se a gente não ir buscar elas não vêm até aqui né então a gente tem que ir lá buscar e graças a Deus está aí mais meio milhão para a nossa cidade nosso nosso bairro Veracruz né seu Luiz que pertence para aquela residência lá mas como a gente a gente trabalha para a nossa cidade não é porque o senhor mora lá ou de repente eu moro em outra vila a gente trabalha para os nossos bairros né Luiz então é uma coisa boa que vem para a nossa cidade né meio milhão de reais o aumento dessas escolas que já está aprovado agora só falta o nosso secretário aí né ajustar aí já tem projeto já tem tudo mas o mais interessante é tu tá ali nessa hora Rufa vendo essas pessoas deixar os parabéns para a Eliana Ortiz que é a diretora na hora que elas ganharam ali né alegria alegria dessas pessoas né correndo atrás né as professoras também todo mundo quase chorando empolgado né gente então esse é o incentivo mais para a gente seguir trabalhando por nossa cidade né infelizmente a outra o Crass perdeu né mas a gente não pode contentar todo mundo né fica uma pena né mas a gente vai vai lutando vai tentando né amigo de repente daqui uns dias a gente vai lá e traz outra em menos de repente der certo né porque a gente está aqui para trabalhar igual o senhor faz eu vejo o senhor aí nas redes sociais está ali capinando um colégio roçando isso tem que dar os parabéns né estão trabalhando para a nossa cidade e tem que ser assim mesmo também queria deixar aqui um abraço a todos envolvidos né a assessoria do vereador Saúl né participaram a Catiane o Gilmar né estiveram aqui no evento prestigiando até a Catiana sentou na mesa e e também a todos que ajudaram a organizar esse evento olha aí bastante gente né pessoal e mais deixando um abraço também aqui a minha assessoria né que trabalharam muito bem receberam o pessoal muito bem deixar um abraço a minha assessoria aí que estão de parabéns pelo belo trabalho que vem fazendo no gabinete desse vereador né então mais uma vez né agradecendo as deputadas os pessoal que participaram né os secretários estava o padre Wilson também secretário da Senca estava conosco né e e assessoria também o Noé da deputada federal um cara muito competente né gente esse projeto foi ele que decidiu né correu atrás e graças a Deus está aí mais de meio milhão para a nossa cidade de Passafundo e é isso meu presidente Próxima bancada bancada o MDB Senhor presidente Fernando Rigon demais colegas vereadores senhoras e senhores que se encontram aqui esta juventude esses esportistas nossos futuros campeões demais telespectadores TV Câmara Canal 16 e também que nós acompanhem pelas redes sociais quero parabenizar aqui o grande expediente do meu amigo e colega Rudmar dos Santos parabéns pela homenagem que fez a essas pessoas que trabalham voluntariamente levando alegria as pessoas que mais necessitam não posso também deixar de fazer uma homenagem aqui do nosso amigo que nos deixou esse final de semana que é o Meireles Duarte Meireles uma grande liderança da nossa cidade pouca gente que não conheceu não teve o privilégio de conhecer essa liderança Meireles foi radialista comentarista foi incentivador do esporte amador do esporte aqui de Passo Fundo do Gaúcho do 14 de Bocha Meireles Duarte foi advogado foi vereador por cinco mandatos começou por quatro mandatos segundo o vereador me corrigindo começou no PTB e no final estava no nosso partido no MDB o qual prestou muitos trabalhos voluntários como advogado para as pessoas carentes ele trabalhava como advogado voluntário então veio aqui nessa tribuna para prestar minha solidariedade aos familiares aos amigos e dizer que este é o destino de nós todos mas temos que seguir de cabeça erguida pois Deus é pai e sabe o que faz precisou do Meireles chamou e assim sucessivamente vai chamar todos nós um dia portanto seus familiares deixo meu abraço e as minhas condolências um forte abraço fiquem todos com Deus próximo bancada bancado PSDB senhor presidente senhores vereadores também a quem nos assiste através das redes sociais TV Câmara também imprensa os nossos amigos que estão aqui também os assessores dos nossos colegas vereadores vereador Valdo está à disposição o microfone obrigado meu amigo João dos Santos eu não tinha eu tinha procurado meu colega vereador Rude mas não estava ali daí ele deixava falar depois nos 5 minutos mas como agora já deu a palavra para o nosso amigo aí o nosso amigo colega o Gleice aí já não tem mais os 5 não tinha como meu amigo Rude te dar os parabéns para o seu grande expediente sempre trabalhando para a nossa comunidade só coisas boas e também nessa ida à Brasília nessa emenda que veio de meio milhão para a nossa cidade o nosso amigo vereador Rude estava conosco lá acompanhou então já tem também tem uma admiração assim que ele já tem importância nesse projeto que veio essa emenda para o Passo 2 que ele estava junto conosco lá obrigado vereador Rude os 5 minutos por favor pois não vereador eu gostaria também de saudar aqui a nossa amiga Marta que está nos visitando aqui na Câmara de Vereadores muito obrigado pela sua presença Marta é uma pessoa muito querida que eu tive o prazer e a alegria de conhecer lá pelos anos 80 no tempo das fortes lutas aí do bairro José Alexandre Zaque onde a minha mãe residia onde eu tenho grandes amigos e você foi uma lutadora e hoje o Zaque é o grande bairro que é por causa sua por causa da tua luta lá no passado tenho a certeza tá bom seja bem vinda vereador Luiz Miguel falando em Marta aproveito a oportunidade agradeço já vereador pela parte Marta nossa amiga de muitos anos e ex-partidária do PDT desde os 14 anos dada ao PDT e ontem se desinculou do nosso partido e assinou o ficha no PSL e eu tava dizendo pra Marta hoje de tarde ela veio tomar um chimarrão comigo no meu gabinete que as nossas ideologias políticas jamais devem interferir em nossas amizades nossa amizade é a mesma as caminhadas são diferentes os rumos são diferentes ano que vem cada um teremos a nossa bandeira mas lá no final as nossas disputas é única e especificamente em prol da nossa comunidade então Marta se despedindo do PDT entrando em outro partido mas a nossa amizade continua é verdade seja bem vinda viu Marcia e boa sorte aí no teu novo partido político uma PDTista de muitos e muitos anos tá aí então nossa amiga Marta eu quero também saudar aqui meu amigo sempre vereador dessa casa e claro futuro vereador emérito com certeza seja mais hoje ou mais amanhã não é nosso amigo Edson Nunes ele que é secretário da atual administração municipal e ele é o autor de um projeto de lei que já foi aprovado sancionado no passado aqui feito por ele que diz respeito a criação do museu da imagem e do som e imagem de passo fundo para que vocês entendam o museu do som e imagem ele é um museu que vai retratar sobre os nossos principais artistas locais nossos nossos principais jornalistas locais como é o caso do jornalista Antônio Augusto Meirelles Duarte talvez o principal maior jornalista que nós tivemos aqui na nossa cidade por ser um dos primeiros radialistas que nós tivemos deve ter um acervo muito grande e que vai caber neste museu com certeza mas esse assunto eu quero tratar aqui no decorrer ainda dessa legislatura para que nós coloquem em prática juntamente com a Secretaria de Cultura desse museu para que as pessoas possam ver e reviver os nossos as pessoas que ajudaram fazer a nossa cidade que é o caso principalmente dos grandes jornalistas e radialistas que nós tivemos em passo fundo cantores e músicos também que vão fazer parte desse museu então nós vamos trabalhar muito nisso viu secretário Edson quero também senhor presidente saudar aqui os jogadores do Vila Nova jogadores do Vila Nova que no último final de semana se sagraram campeões e que serão homenageados daqui um pouquinho aqui nessa casa mas eu gostaria de nesse momento primeiramente saudar o promotor do campeonato encabeçado pelo presidente da UAMPAF Luizinho Wallendorf quero te parabenizar pelo trabalho que você vem desenvolvendo em todos os setores em todos os setores da nossa UAMPAF e dizer que os bairros e vilas não estão órfãos porque tem você trabalhando com afinco pelos bairros e vilas da nossa cidade e claro promovendo também eventos como esse que vem valorizar e engrandecer também e também vislumbrar um futuro melhor para as crianças estive lá assisti participei também da premiação quero agradecer a você que nos convidou eu e o vereador Luiz Miguel participamos vereador entregando os prêmios de primeiro e segundo lugar aos times do Vila Nova e também da Vila Bom Jesus foi um jogo bonito pessoal perdia de 2 a 0 se recuperaram empataram o jogo foi para os pênaltis uma disputa muito emocionante quero parabenizar está aí o goleiro ou não está aí o goleiro? o goleiro o gordinho rapaz aquele gordinho quando afinar um pouco aquilo lá não vai passar nada viu? e também o nosso goleador está aí o goleador? cadê o goleador? está ali o nosso goleador então parabenizar essa agorizada e dizer a vocês meus parabéns parabéns também a equipe da da Vila Bom Jesus que lutaram até o fim disputaram o campeonato com tranquilidade claro que lá no final teve aquele aquele puxa e pega ali aquela coisa toda aquela discussão viu o presidente Fernando é aquela coisa o pessoal perde sabe como é que é mas isso é normal e a gente acabou o vereador Luiz Miguel até inclusive usou a palavra em nome da Câmara de Vereadores conversou com a agorizada que a gente sempre na vida vai perder e vai ganhar nem todas são ganhas né vereador Luiz Miguel então assim foram premiados saíram de lá todo mundo tranquilo então mais uma vez parabéns meu amigo Luiz Wallendorf por todas as ações que vem desenvolvendo frente a nossa UAMPAF e quero também dizer senhor presidente que estamos aí firme e forte trabalhando visitando correndo nos bairros vilas da cidade e levando o nome da nossa Câmara de Vereadores trazendo problemas levando para a nossa administração municipal para que sejam resolvidas algumas coisas claro né são resolvidas meia ligeira outras demoram um pouco mais mas com certeza com o trabalho de todos as coisas vão andando muito obrigado próxima bancada bancada do Democratas ausente próxima bancada bancada do PCdoB presidente colegas vereadores queria inicialmente saudar o grande expediente do vereador Rude Mar uma homenagem importante vereador Rude que está aqui no plenário reconhecer a ação de pessoas do povo que dedicam tempo da sua vida para se preocupar com a vida de outras pessoas é algo que deve ser sempre enaltecido e registrado então parabéns pela homenagem que a vossa excelência fez aqui hoje à tarde segundo eu queria em meu nome em nome da bancada do PCdoB me solidarizar com a família do ex-radialista radialista Meirelles Duarte falecido no dia de ontem que teve o seu velório aqui nesta casa uma pessoa que fazia parte do cenário local estadual e por que não dizer nacional da informação então principalmente me solidarizar com os familiares que hoje pela manhã a gente pôde aqui eu e o vereador Meirelles que estávamos junto aqui conversar com os familiares com os amigos e foi unânime por parte dos familiares a demonstração de que tudo que podia ser feito o vereador Luiz Miguel foi feito e que esse é um momento difícil para a família para os amigos para aqueles que são próximos mas que é algo natural da vida e que deve ser entendido desta forma fica o registro e a lembrança e esperamos que possa essas lembranças ex-vereador Edson Nunes confortar aqueles que conheceram a pessoa dos Meirelles e terceiro Luizinho nosso presidente do AOMPAF eu queria e o Marcelinho que também aqui o presidente da Petrópolis da Associação de Moradores da Petrópolis parabenizar a entidade pela organização do campeonato dizer que estive na abertura acompanhei algumas partidas Edson destacar o envolvimento da comunidade a organização do campeonato e principalmente é por óbvio que a gente tem o costume de sempre enaltecer aqueles que ganharam a competição mas aqui também é necessário que a gente faça o registro de todos aqueles eu gostaria dos três minutos de comunicação de vereador presidente pois não verdade de todos aqueles que se envolveram participaram foram 20 equipes né presidente Luizinho vários bairros o envolvimento das famílias das pessoas que se dedicam ao esporte vereador Rufa que iam lá no final de semana e davam a sua contribuição então certamente essa primeira edição já fica para a história e nós que somos amantes do esporte amador desejamos vida longa a essa organização e esperamos que o próximo campeonato seja muito melhor que esse e sem dúvida nenhuma parabenizar a equipe campeã que é verdade sempre é bom competir mas ganhar é melhor ainda né então parabéns a vocês parabéns aos familiares e a todos aqueles que se somaram nesse esforço que levou a equipe do Vila Nova a se sagrar campeão desse primeiro campeonato da UAMPAF e para encerrar esses dois minutos que que me restam eu queria dedicar um agradecimento aos colegas vereadores da situação da base do governo que durante esse período dos últimos seis anos me tiveram como referência na liderança de governo tenho a certeza e também me dirijo aos vereadores de oposição para agradecer que independente do resultado dos projetos que foram votados nessa casa o diálogo ele foi fraterno e verdadeiro construímos muitas coisas positivas recebemos críticas que muitas vezes nos auxiliaram a melhorar aquilo que vinha e estava sendo encaminhado na câmara e a partir o vereador Pedro Danelli que me antecedeu na liderança a partir da decisão do prefeito municipal que da mesma forma como me conduziu a liderança na sua ausência aquele momento por problemas de saúde nesse momento em virtude de um conjunto de contextos até do próprio trabalho que vem sendo construído aqui na câmara de vereadores achou por bem fazer a mudança na liderança do governo e queria vereador Ronaldo lhe parabenizar pela função que vossa excelência assume dizer que tenha na minha pessoa e no PCdoB um vereador e um partido aliado nós estaremos junto com vossa excelência na construção e nos encaminhamentos do governo permanecemos na base do governo agradecemos a confiança de todos que durante esse período se somaram conosco na defesa das ações do governo acreditamos que a câmara de vereadores vereador Rufa e vereador Tiaquinho contribuem muito para os avanços que a cidade vem tendo e da minha parte vereador Ronaldo lhe desejo sucesso na missão conte conosco obrigado presidente próximo bancário bancário do PTB muito boa tarde presidente Fernando Rigon colegas vereadores público aqui presente também os nossos telespectadores da TV Câmara das redes sociais que estão nos prestigiando nesta tarde quero saudar aqui nosso amigo Luizinho Wallendorf presidente do Ampaf está aqui com o time campeão o time do Vila Nova do Vila Nova conduzido aí pelo nosso amigo Chagas professor Chagas e também o Beto quero parabenizar aí pela conquista de vocês e a gente sabe do empenho e dedicação que vocês têm com as nossas crianças do nosso passo fundo em vários bairros atuando levando a disciplina através do esporte então parabéns a escolinha do clube Vila Nova por desenvolver esse excelente trabalho em nossa cidade tá bom e nosso amigo Luizinho Wallendorf parabéns pelo campeonato com certeza muitos virão ainda e conte sempre com o apoio nosso aqui da Câmara de Vereadores meus amigos hoje uso da tribuna meu amigo Miqueias faz favor para falar do nosso presidente da república Jair Messias Bolsonaro assina decreto sobre bem-estar de animais usados em rodeios na 64ª festa do peão de boiadeiro de Barretos com o decreto tanto Barreto quanto outras cidades passam a ter autorização para atividades como a prova do laço além disso a fiscalização das regras que vão garantir o bem-estar e as condições sanitárias dos animais que participam de rodeios ficará sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura o decreto complementa a lei número 10.519 de julho de 2002 para nós que praticamos o tiro de laço e cultuamos a nossa tradição do Rio Grande aqui no telão eu trago essa foto do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro para nós é orgulho ver um presidente montado em cima de um cavalo isso faz crer que nós podemos desenvolver e cultuar a nossa tradição e que os eventos possam acontecer os rodeios sem ter os maus tratos então temos o apoio do chefe maior da nação que é o nosso presidente semana retrasada já estivemos em Brasília onde o nosso vice-presidente general Hamilton Mourão estava junto neste evento em defesa da cultura e da tradição gaúcha onde foi lançada a frente parlamentar mista então para ver nós temos o apoio do nosso presidente e do vice-presidente com a cultura com a tradição e para nós esse decreto nos ampara para que nós possamos seguir com os eventos que possamos promover os eventos cuidando dos animais dando esse amparo para quem é promotor então estamos muito orgulhosos de ver o nosso presidente da república bolhar a perna em cima de um pigo e dizer que aqui no Brasil pode pedido os três minutos vereador me concede os três minutos então para nós uma satisfação um orgulho que nós possamos de fato então desenvolver os nossos eventos evidenciar cultuar praticar os rodeios e claro sempre cuidando dos nossos animais porque hoje nós já temos algumas leis estaduais nós do MTG já temos uma cartilha então esse decreto vem para agregar é mais uma ferramenta que vem para nos apoiar para que nós possamos de fato em todo final de semana nos parques de rodeio as famílias poderem se reunir e ali praticar o seu esporte cultura ou como queira com seus animais porque os animais são bem cuidados se nós olharmos hoje e pegar um cavalo de tiro de laço pelo amor de Deus são muito bem cuidados são bem mais cuidados do que aqueles cavalos de trações de carroças então são os cavalos que tem exame de anemia exame de mormo tem carteirinha de vacina da influência são cadastrados junto à inspetoria veterinária do estado então assim aqui quero deixar o meu registro temos aqui o nosso amigo vereador Tiaquinho que é do PSL que é do partido do presidente da república fica aqui o nosso registro e o nosso agradecimento por esse decreto que mais uma vez eu digo aqui para vocês nos ampare e nos dar mais força fortalece mais os eventos que envolvem animais que envolvem os equinos que envolvem os bovinos e podemos aí praticar sem fazer maus tratos aos animais meu presidente era isso Aurora fica aqui o meu abraço e até uma próxima oportunidade próxima bancada bancada do PP senhor presidente colegas vereadores comunidade que não assiste pelo canal 16 e pelas redes sociais primeiramente quero manifestar meu sentimento da família do saudoso Meirelles Duarte que nos deixou nesse fim de semana que Deus possa confortar o coração dos familiares e dos amigos também quero parabenizar o vereador Rude Rude Mar dos Santos pela homenagem que fez aqui a liga dos super heróis que é realmente foi uma homenagem que a lei de fazer essa homenagem ajuda muitas pessoas que tem câncer então acho que foi uma bela homenagem sim eu sempre digo quando faz homenagem aqui é para que as pessoas merecem não vem aqui fazer homenagem que não merece também quero homenizar a equipe do Vila Nova através do Luizinho Landor que fez o campeonato parabéns para o campeonato parabéns para os campeões da da do Vila Nova e o Viz que foi o Vão Jesus parabéns para o e também quero falar aqui já que o Alex não está aqui que deixou de ser o líder do governo dizer para ele que continua a vida continua dizer para ele que sempre foi um bom líder do governo seis anos tomou a posse na frente sempre tivemos boas relações né Alex sempre todos os problemas que a gente traz da comunidade dizer para o vice o líder do governo para dizer se o Ronaldo deseja o sucesso desejar a gente vai lhe falar agora trocar não é mais o Alex é o Ronaldo então eu já vou falar eu tenho umas fotos Ronaldo já tinha isso aqui a pedido então eu vou te mostrar para até encaminhar para ver como tem uma tem uma sequência aqui eu quero que o Miquel vá botando ali vem essa tribuna para falar de duas solicitações que encaminhei para o executivo referente a melhoria do trânsito de nossa cidade muitas vezes pequenas mudanças podem melhorar o fluxo dos veículos e também mais segurança aos pedestres e esse é o objetivo de nossas indicações a primeira sugestão referente a colocação do meio fio na esquina da rua Duque de Caxias com a rua 14 de Julho bem em frente a Socol Barbieri alto peço onde pela onde eu quero seis minutos de vereador ali ó então vocês estão vendo ali ó onde esse meio fio que eu estou falando ele é muito perigoso o que que está acontecendo ali ó além das pessoas passarem ali não tem aquele meio fio ou a largura e tem uma passa um pouquinho mais Miquel na garagem do lado saem uns carros aqui eles em contramão ali ó e é muito perigoso já deu um acidente ali então fui pedido pela comunidade ali ó que precisa botar o meio fio porque as pessoas saem ali contramão quem mora na São Cristóvão ali sabe que a Duque de Caxias sobe e tem aquele prédio ali do lado tem um negócio e os carros vêm de sair pela avenida para o Presidente Vargas eles entram contramão ali ó então ali é um perigo e as pessoas me pediram ó vereador já fiz o pedido encaminhei ali para a Secretaria através agora do líder do governo Ronaldo se puder dar uma mão para nós eu lhe agradeço deixa eu só fazer mais uma Tiacinho aqui eu quero mostrar outra tranquilo um outro pedido ali na Morão com a Sete eu quero ali já que foi feito na Morão ali ó foi feito um antes eu quero mostrar lá na Morão com a Sete eles podiam fazer que nem na Morão ali ó a entrada lá vários acidentes ali ó ali poderia fazer também ali com os trachões fazer a entrada direto para a Sete entendeu então as pessoas me cobraram várias pessoas me cobraram ali que vários acidentes já deu tem que ter acidente ali mostrando então as pessoas não precisam entrar ali ó que entra direto para a Sete não tem que estar esperando ali ver a contramão se botar aqui esse trachão ali fazer o contorno que nem fizeram na Morão aqui atrás passa não precisa ficar naquele cruzamento perigoso então eu estou mostrando as fotos aqui porque as pessoas nos cobram e a gente vem aqui mostrar então o líder do governo agora que é o Ronaldo tu sabe onde é que é ali na Ronaldo é na Sete entra para a Sete olha o acidente que deu aí ó então ali é perigoso serve para sair do shopping que tem ali ó é muito perigoso ali ó então a gente vem a comunidade nos manda as fotos a gente passa aqui no vídeo para usar para a segurança mas reconhecer uma parte do vereador parabéns pelo assunto abordado aí vereador realmente nós vivemos aí diariamente nas ruas nas cidades somos muito cobrados e eu gostaria que a nossa Secretaria de Trânsito nos desse atenção porque lá onde nós fizemos outra reunião sobre aquela entrada daquele quebra-mola que foi praticamente se comprometeram de em 30 dias irem lá na entrada do Planaltina e já passou os 30 dias e eles não fizeram nada nenhuma demarcação e muito menos o quebra-mola que ficou com o compromisso de fazerem algo ali e nós só exigimos o quebra-mola e olha bem quem estava lá representante no mínimo de 6, 7 vereadores e eu e o senhor e mais outros vereadores o Rigon vereador Rigon não foi feito nada lá é um descaso perante a Secretaria do Trânsito com essa casa então agora já que mudou a liderança do governo que o vereador Alex não nos ajudou nunca nessa situação então agora estamos aqui acreditando no vereador Ronaldinho faz esse encaminhamento para nós que aquela região do bairro São Cristóvão Ronaldinho é sua também então ninguém mais aguenta aqui esse descaso aqui da Secretaria de Trânsito obrigado vereador então nós estivemos lá mesmo Fernando Rigon até hoje não fizeram nada lá na eu vou falar daqui mesmo quinta-feira eu fiz uma visita com o secretário Gonçalves ele disse que já está autorizado o prefeito já autorizou era só questão de fazer não muito importante então essa notícia aí para aquele bairro lá que nós só queríamos nós só queríamos mesmo o quebra-mola então o senhor prefeito autorizou já aleluia aleluia meu senhor próximo bancário bancário do PDT questão de ordem presidente pois não vereador quero dizer ao vereador Rufa e o vereador Tchekinho que a usina de asfalto voltou a funcionar e é questão de dias a gente tem certeza que o secretário Gonçalves já tem o conhecimento e vai ser feito de quebra-mola senhor presidente senhores vereadores gostaria de acrescentar os meus cinco minutos senhor presidente cinco minutos do PDT e cinco minutos da oposição pois não vereador colegas vereadores senhoras senhores que nos acompanham através da TV Câmara canal 16 pelas redes sociais quero inicialmente dizer que ontem perdemos um íncone da comunicação radiofônica de Passo Fundo do Rio Grande do Sul e também do Brasil quero dizer da minha passagem com ele Meirelles Duarte foi o grande incentivador da minha carreira quando ingressei no rádio em 1977 Ronaldo Rádio Municipal 77 e 78 e depois 79 e 80 na também extinta Rádio Passo Fundo onde trabalhávamos junto principalmente nas jornadas esportivas e diga-se de passagem na década de 70 e 80 Passo Fundo desfrutava dos dois grandes times e grandes enfrentamentos futbolísticos que era o Gaúcho e 14 de Julho os clássicos Gacuá da época em que nós trabalhávamos nas duas emissoras Rádio Municipal e Rádio Passo Fundo falando em futebol eu gostaria de pegar esse tempo e fazer uma homenagem justa primeiro ao Luiz Allendorf presidente da UAMPAF que depois de muitos anos ele fez um grande realizou um grande campeonato que terminou no sábado com a premiação dos vencedores onde sagrou-se campeão o Vila Nova e vice campeão o Bom Jesus estivemos lá juntamente com o vereador João dos Santos foram mais de 20 times não é Luiz mais de 300 atletas e desses todos receberam as medalhas eu quero aqui fazer uma referência ao Beto do Vila Nova juntamente com o treinador o Rafael Rafael Chagas que eu cumprimentei o Rafael que ele fez uma mudança Vila Nova senhores vereadores estava perdendo por 2 a 0 já no segundo tempo a importância que tem um bom treinador que vislumbra e que enxerga a hora o momento de mexer com as peças do tabuleiro todos os atletas jogam bem e eu quero aqui falar nos atletas que estão aqui o Bernardo o Eduardo dois Eduardos o Rodrigues e o de Matos o Matheus da Lauba o Guilherme Vieira o Brian Samuel o João Gabriel Luiz Felipe o Augusto de Oliveira o Eric Sagerato o Yuri Henrique de Oliveira o Arthur o Cauã o Murilo e o outro Yuri Gomes e também não poderia deixar de citar aqui as mães a Patrícia Carine a Gabriela e a Stephanie que estavam lá torcendo para os seus filhos e nós presenciamos um final que nós não gostaríamos de ter visto o que aconteceu por parte do time vice-campeão que já era um vencedor Luizinho de estar lá mas a forma com que eles não aceitando a derrota demonstraram um péssimo exemplo para os seus filhos atletas jovens e que dois ou três deles se negaram no momento que foram receber a medalha de receber a medalha eu achei uma forma bastante deseducada da parte deles mas depois entenderam aceitaram porque nós temos que aprender e os atletas aí estão que nem sempre nós seremos vencedores tem dia que nós não seremos vencedores e nós temos que aceitar mas eu quero cumprimentar a cada um de vocês que foram aguerridos primeiro tempo saíram perdendo entraram no segundo tempo levaram mais um gol dois a zero para o bom Jesus e mesmo assim Ronaldo eles guerreando batalhando fizeram dois a um empataram dois a dois e foram para os pênaltis e ganharam então eu gostei muito de ter participado lá vi a garra de cada um de vocês pelo que a gente já sabia da garra do Vila Nova que leva o nosso nome de Passundo já levou o nosso nome fora do Brasil tem levado tem nos orgulhado eu acho que é orgulho para toda a Câmara de Vereadores mas então eu gostaria de em nome dos 21 vereadores parabenizar Luizinho pelo evento Marcelinho também estava lá dando o seu suporte com a sua com a sua característica e dizer presidente que o time que antecedeu a grande final Vila Nova e Bom Jesus foi o time do executivo contra a imprensa também diga-se de passagem um bom exemplo de confraternização entre o executivo e a imprensa logicamente que o legislativo poderia também se fazer participar desse evento né Pedanelli já que nós do tempo antigo temos um time de futebol não sei se os senhores sabem onde nós poderemos também na próxima Luizinho se Deus quiser o ano que vem teremos mais um evento mas parabéns por esse evento parabéns a cada um dos atletas aguerridos marcantes fortes batalhadores e os pais as mães lá presente brigando torcendo mas sempre incentivando os seus filhos e dizendo que a vitória é bom sendo vice como saiu o Bom Jesus já era uma grande vitória não poderia e os que estavam lá as pessoas que participaram desse evento nem o Ampaf nem os senhores que foram os vencedores nem eles nem os alunos nem os atletas do Bom Jesus mereciam ver o que aconteceu por parte de alguns pais algumas mães mal educadas que estavam lá e que excitaram os seus filhos em não aceitar receberem a medalha de vice-campeão mas é isso aí Luizinho parabéns depois de muitos anos você mexeu com a população de Passundo você mexeu com o movimento comunitário mais de 20 equipes participaram desse evento então quem sai vitorioso cada vez mais é o movimento comunitário do qual eu sempre fui um grande parceiro numa das minhas presidências Luiz você lembra presidente era o vereador Saúl Spinelli nós trouxemos a UMPAF aqui para um setor da Câmara de Vereadores e também demos um espaço na TV Câmara na época em que nós éramos presidente porque a UMPAF é uma Câmara de Vereadores em cada bairro e trabalham voluntariamente sendo os presidentes de bairro o elo de ligação entre a comunidade e o presidente do bairro que é o político mais próximo que por suas vezes fazem a ligação com a Câmara de Vereadores e a Câmara com o Poder Executivo o político mais próximo da comunidade não é o vereador é o presidente do bairro aonde o morador bate de madrugada é é um problema de um esgoto é uma uma pessoa que faleceu é um ônibus para o velório enfim é o político mais próximo da comunidade não é o vereador e sim o presidente do bairro e o Luizinho tem essa responsabilidade muito grande e um trabalho muito bem feito em prol da União das Associações de Moradores de Paz Fundo então para terminar eu deixo aqui o meu abraço meus cumprimentos a cada um dos atletas do Vila Nova aos pais e levem um grande exemplo que vocês viram no sábado não somente a vitória porque vocês saíram felizes porque foram vencedores mas poderão em outra oportunidade não saírem vencedores abracem os seus companheiros abracem aquele que será vitorioso porque a grande vitória é participar nem sempre seremos ganhadores ganhadores somos nós que participamos e vocês participaram ganharam então os parabéns da Câmara de Vereadores dos 21 parlamentares e de todo o Poder Legislativo concedo a parte vereador mas eu chego a me entusiasmar quando o vereador fala desses meninos aí é bem como o senhor fala o principal não é chegar campeão o importante é realmente esse trabalho que o Esporte Clube de Vila Nova faz para essa gurizada aí e que quando consegue sagrar esse campeão então fica mais um trabalho mais ainda completo mas segundo lugar é bom terceiro lugar é bom participar do campeonato é que é muito bom queria dizer que o meu filho o Vitor já jogou com essa gurizada aí e vou dizer mais para vocês agora o meu filho deu um tempinho porque ele está envolvido com outros probleminhas mas vai voltar a treinar no Esporte Clube Vila Nova porque realmente é uma associação aí que educa as nossas crianças e ensina a jogar o bom futebol meu filho Vitor vai voltar a jogar no Esporte Clube de Vila Nova porque é um exemplo em Passo Fundo e no Estado parabéns vereador então ao Vila Nova parabéns parabéns a cada um e muitas vitórias que venham pela frente vida longa como dizem os outros colegas vereadores vida longa e muito sucesso muitas vitórias ao nosso Vila Nova Futebol Clube próxima bancada bancada do PPS senhor presidente poderia acrescentar os cinco minutos de comunicação importante e urgente da bancada do PPS pois não vereador acrescido não vai ser precisado dos armas vamos pedir senhor presidente inicialmente eu quero começar com a minha fala aqui fazer um agradecimento especial ao vereador Alex o vereador Alex lá ministro do governo do prefeito Luciano nós somos líderes do governo aqui por seis meses o vereador Alex assumiu e ficou aí até esse momento eu cumprimento ele porque não é fácil o líder do governo é muito difícil porque me parece que às vezes as coisas os problemas caem em cima da liderança do governo e o líder do governo tem que resolver mas vossa excelência com a sabedoria de sempre vossa excelência conduziu muito bem e soube principalmente se comportar aqui na tribuna dando a resposta para aquilo que era questionado e cumprimentar então o vereador Ronaldinho que está assumindo a liderança do governo e com certeza nós vamos trabalhar junto e colaborar com o vereador Ronaldo Ronaldo Rosa senhor presidente nós temos aí muitas matérias que eu estou para discutir hoje na sessão mas eu quero ter aqui uma matéria mercados devem fechar em oito datas no ano o ENIT não tem recurso para recuperar a BR-285 se não tem recurso para recuperar a BR-285 imagine para duplicar a BR-285 então já a gente fica bem desanimado com essa situação mas a notícia que eu queria falar é a questão que aí pegou a comunidade lá do Barço José Farropilha e da região ali da Brigada Militar a questão aí do convênio que foi assinado aí junto com a fundação o presidente APAC que é um que deve inaugurar em 2020 e as pessoas lá estão assim preocupadas que vai ser um presídio e aquela coisa toda e vieram nos questionar eu claro que a gente se preocupa que a princípio a notícia não foi também bem divulgada porque deu a entender que esse espaço seria ali nos prédios na frente ali tem a escola do município e hoje uma escola lá do município tem 250 alunos aí da região e agora durante o dia a gente pegando mais informações vai ser lá na escola aberta lá em cima que era a escola aberta que está lá praticamente abandonada e aproveitar então esse momento para convidar e falando com o coronel Bica que trabalha na Secretaria de Educação agora na próxima sexta-feira vai ter uma audiência pública lá na Universidade de Pasfuna UPF a partir das nove horas no auditório da Faculdade de Direito então eu faço esse apelo e convido a todos os moradores que puderem claro lá do Bairro de São José e da região os presidentes de bairro da região Leonardo Ilha Bairro de São José Farroupilha enfim aquela região para comparecerem e se fazerem presentes as lideranças dessas comunidades então agora na próxima sexta-feira às 20 horas aliás às nove horas da manhã onde será então discutido e tirado as dúvidas inclusive as dúvidas deste vereador também e vou estar presente com certeza nessa audiência pública temos que ter conhecimento bem porque na verdade se disse que não é um presídio mas é um presídio não um presídio que nós temos hoje nós estamos aí lutando para tirar o presídio lá do Bairro de São José e Gonzaga e estamos aí então colocando uma outra pode ser uma parte ali na agora no no Patronato Menores e é uma preocupação grande daquela comunidade então o momento é sexta-feira na próxima sexta-feira para que se tirem essas dúvidas e a gente saiba mesmo o que vai acontecer o que vai ser feito lá o que é mesmo essa PAC no caso para a comunidade a gente sabe mas para a comunidade e para os moradores lá entenderem e fazerem sua avaliação e verem o que pode se fazer enfim é muito importante os esclarecimentos e o conhecimento das pessoas a outra notícia que é importante também a gente frisar que fazia aí tempinho que não se fechava o acordo do sindicato com os mercadistas com os mercados setor de mercado e tivemos aí agora nessa semana que passou até na notícia dos jornais da cidade tanto do nacional como do diário da manhã a notícia mercados devem fechar em oito datas no ano então praticamente está fechado esse acordo e as datas aonde foi negociado junto com os trabalhadores do sindicato e com os sindicatos dos mercados as datas as oito datas escolhidas no ano seriam dia 19 21 de abril 1º de maio 20 de setembro 13 de outubro 2 de novembro 25 de dezembro que é natal e 1º do ano dia 1º do ano que é também um dia que foi acertado essas datas foram firmadas então foi feito esse acordo que estava há muito tempo para ser definido em breve pelo que a gente tem informação e com certeza também se fosse acordo com as lojas com os lojistas com certeza vai ser fechado e o que importa é as pessoas conversarem criador da Lalana e negociarem hoje o momento não é para rivalidade o momento é para diálogo para conversar cada um defende um trabalhador outro defende os mercados a gente precisa dos dois não é verdade? então acho que parabenizar o sindicato dos comerciários o sindicato que fez esse acordo juntamente com o sindicato patronal e dos mercadistas que eu acho que foi um acordo importante definido a tempo discutido e chegado a um acordo obrigado próxima bancada do PSD ausente próxima bancada do PRB ausente próxima bancada solidariedade antes que o vereador use a palavra então queremos cumprimentar o vereador Ronaldo Rosa novo líder do governo recebemos o ofício sexta-feira queremos aqui também fazer um cumprimento especial ao vereador Alex Neckl que defendeu como poucos o governo nesses anos então uma vez na conversa com o prefeito eu ainda dizia de que é muito difícil substituir Alex Neckl na liderança do governo e fez um trabalho fantástico e agora esperamos né vereador Ronaldo que também faça trabalho nós como presidente da casa e como vereador da base faremos a nossa parte para que o teu trabalho seja igual ou até maior porque é assim que se faz né mas parabéns vereador Alex e sucesso vereador Ronaldo bem presidente Rigol senhores vereadores presentes do plenário quem nos acompanha através da TV Câmara das redes sociais público que está ainda acompanhando a sessão aqui nosso boa tarde a todos eu quero inicialmente cumprimentar aqui o vereador Rude que foi o orador do grande expediente de hoje pelos assuntos que trouxe à tribuna e que demonstra assim como todos nós procuramos a cada oportunidade que temos no grande expediente mostrar o trabalho que o vereador faz e importante que a comunidade nos acompanhe quanto mais a comunidade acompanhar o trabalho da Câmara de Vereadores mais tranquilo a gente fica porque sabemos que estamos trabalhando e muitas vezes as pessoas lá fora não sabem o trabalho que é feito aqui pela Câmara de Vereadores e criticam sem saber então é importante que a população acompanhe o trabalho da Câmara e dos vereadores e o vereador Rude hoje deu mais uma demonstração de como parte integrante da Câmara de como os vereadores trabalham também quero fazer uma saudação aqui ao vereador Rafael Colucci que está presente ainda na sessão pelo projeto aprovado hoje vereador Rafael que garante para o futuro temos certeza que a aprovação unânime aqui da Câmara vai ser sancionada em breve pelo prefeito e é uma lei que vem garantir um grande avanço na questão do trato dos animais aqui na cidade de Passo Fundo quando o senhor ainda estava lá na Secretaria do Meio Ambiente essa ideia começou a nascer o senhor ainda não era vereador dessa casa já começou a nascer lá e é assim que as coisas acontecem não é do dia para a noite muitas vezes as pessoas querem o resultado já imediatamente mas a gente tem que trabalhar devagarinho as pessoas tem que ter paciência e saber que o vereador está se dedicando aqui a causa animal e que os resultados eles vão aparecer e hoje foi mais um eu tenho satisfação também ser autor de um projeto de lei em companhia com a vossa excelência que é a questão da semana do bem-estar animal que eu também acho que é um tema importante justamente numa semana onde a gente pode realizar diversas atividades e chamar a atenção da conscientização comentava com o vereador Rafael Coluz que a gente que anda nos bairros e anda muito nos bairros a gente chega em muitas casas e tem muitos animais soltos no pátio e eu que já tive a experiência de ser mordido por um cachorro então eu não eu não entro em qualquer pátio quando tem cachorro solto as pessoas dizem não pode entrar que não morde mas quando me aconteceu o fato foi justamente isso que o proprietário lá me disse pode entrar que não morde quando eu estou dentro do pátio o cachorro vem e me mordeu então sempre tem uma primeira vez então nós temos que já solicito o presidente para estrear vou pedir os cinco minutos do líder do governo pois não vereador então eu acho que uma das grandes saídas para a gente ter esse controle o vereador Rafael foi dado hoje é que esse passo importante que é garantir que a gente possa ter a castração recursos garantidos no orçamento do município para sempre para que a gente possa ter a castração de animais aqui na nossa cidade porque a gente sabe que a causa ela é nobre a causa é importante as pessoas amam os animais mas é que por mais amor por mais que se tenha amor pelos animais chega uma hora que tem tanto animal que foge do controle e só com amor a gente não resolve isso então a gente tem que ter políticas públicas e por isso a importância da aprovação desse projeto hoje mas eu venho especialmente à tribuna nesta tarde para falar justamente dessa designação do prefeito Luciano para que a gente possa a partir de agora exercer aqui na casa a liderança do governo em comparinha vou dizer assim contando com o apoio de todos os demais colegas independentes de serem vereadores da base ou de serem vereadores da oposição porque a Câmara de Vereadores ela trabalha pela cidade eu tenho certeza que os projetos que chegarem aqui que forem bons para a cidade que houver essa compreensão todos os vereadores vão apoiar independente se é situação ou posição que todos os vereadores aqui querem o bem da nossa cidade do Passo Fundo e é isso que vai acontecer eu quero cumprimentar aqui o vereador Alex Necker que esteve por mais de cinco anos o vereador Alex exercendo essa função e quero dizer para o senhor que aprendi muito e admiro já tive a oportunidade de dizer isso várias vezes admiro o vereador Alex como um parlamentar qualificado preparado um vereador que realmente honra e orgulha a Câmara de Vereadores de Passo Fundo e aprendemos muito com o senhor vereador Alex no seu trabalho na sua tranquilidade no seu conhecimento na sua educação de tratar com todos os colegas e de levar aqui os esclarecimentos necessários e a gente espera apenas dar continuidade se a gente conseguir fazer o que o vereador Alex fazia já estará ótimo eu tenho certeza que o próprio vereador Alex e outros colegas vão nos ajudar o vereador Rufa que é um vereador de oposição dizer que sempre terá o meu respeito o vereador Rufa pode trazer os assuntos com toda a tranquilidade na tribuna e nós vamos aceitar sem criar maiores problemas e vamos buscar sim as informações e os esclarecimentos que forem levantados aqui na tribuna pode ter certeza vamos dialogar e vamos buscar porque esse que é o papel do líder do governo é ser aí uma ponte entre o executivo e o legislativo se levanta as questões aqui na Câmara se a gente não tiver informações não tiver esclarecimentos na hora a gente vai buscar e no momento seguinte a gente vai trazer esses esclarecimentos e a gente espera sim poder dar uma contribuição não só para o executivo sendo líder do governo mas também uma contribuição para casa ajudando todos os parlamentares vereador Eloy concedo com muita satisfação a parte vereador Ronaldo quero parabenizar pelo belo trabalho que o que o vereador Alex fez como líder do governo e dizer a vossa excelência que está assumindo hoje essa função que pode contar com esse amigo com esse colega estarei do seu lado e tenho certeza pela pessoa que vossa excelência é o trabalho sério que representa aqui na Câmara vai corresponder à altura parabéns muito obrigado vereador Eloy já falei com o senhor também falei com outros colegas aqui da da situação que a gente precisa assim do apoio porque ninguém é dono da verdade ninguém sabe de tudo e dialogando às vezes muitas vezes a gente pode como muitas vezes o vereador Alex fez muitas vezes até mudar alguma situação aqui do executivo na casa porque não conversando com os parlamentares ouvindo a todos e chegou à conclusão que talvez não fosse o melhor caminho aquele que pudesse estar sendo proposto pelo executivo e é isso que a gente pretende fazer se for bom a gente pretende convencer os colegas se formos convencidos que não é bom a gente vai também tentar convencer o executivo que não é bom que a maioria dos parlamentares não pensam assim fui perguntado e depois que a gente saiu a notícia como que a gente encara essa situação aqui é um grande desafio todos os senhores que estão nos assistindo sabem que nós estamos aí na véspera de um ano eleitoral onde as questões políticas devem se acirrar e devem aflorar aqui nos debates da Câmara de Vereadores mas eu pretendo não misturar as coisas pretendo continuar sendo o mesmo colega que sou para os demais como sempre fui até agora independente de ser líder do governo ou não tratar todos da mesma forma ser a mesma pessoa e dizer que as brigas políticas elas ficam a parte do nosso trabalho aqui do legislativo o nosso trabalho é legislar fiscalizar o executivo e também propor ações que melhorem a vida das pessoas e também a vida da nossa cidade de Passo Fundo obrigado senhor presidente encerramos a comunicação de líderes passamos agora a comunicação de vereador primeiro vereador vereadora Estêudo Alalana senhor presidente senhores vereadores comunidade de Passo Fundo que nos assiste através do canal 16 senhor presidente primeiro eu quero fazer aqui um agradecimento a todo o pessoal lá vereador Tiaquinho do Campestre eu fui lhe representar senhor presidente com muito orgulho na abertura da 12ª taça Plínio Graziotinho de Bocha isso é uma homenagem que foi feita ao senhor Plínio um fundador do Campestre um dos clubes mais queridos da nossa cidade fundador da Liga de Bocha que estava lá emocionado com essa taça que representa os maiores bochófilos do Brasil vêm participar parabéns à equipe do Batuta ficou em segundo lugar parabéns ao Chico a toda a diretoria do Campestre que consegue organizar sempre com galhardia com muito carinho e a gente se sentiu muito bem lá parabéns a todos do que fazem parte do esporte da amizade meu presidente eu vi vossa excelência falando que levou o secretário para resolver os problemas dessa lombada física lá que pode salvar a vida eu tenho um temor muito grande vereador Ronaldo tenho um temor muito grande que venha eu digo nessa casa aqui não é para um prefeito para outro há vários anos vereador Luiz Miguel que quando você faz uma lombada física pedida por vereador que é a comunidade que está pedindo que vão olhar isso com carinho porque não é o vereador que está pedindo uma lombada para aparecer é porque realmente ali está acontecendo algo perigoso e eu sempre digo em passo fundo por todos os prefeitos que eu tive a oportunidade de trabalhar em passo fundo só sai uma lombada física se for para colocar uma cruz do lado porque não dá para fazer porque a lei não permite porque isso não permite eu não estou falando desse governo estou falando de todos e eu tenho gravado nessa casa tudo que eu falo então senhor presidente eu espero que não esperem por favor ter que alguém morrer alguém se acidentar alguém sofrer danos físicos não dano material os cinco minutos de comunicação do meu partido pois não façam essa lombada antes do que colocar uma cruz porque nós brigamos vereador Luiz Miguel uma vez lá na hípica lá por uma lombada vereador João Luiz só botaram e eu pedi os outros vereadores pediram quando morreu aquela criança foram lá colocar a lombada no outro dia é permitido colocar a lombada é que nem aquela palhaçada que o pessoal do Dyer do Denit sei lá do diabo que eu parto que tem uma lombada que atravessa a perimetral lá na Santa Marta bem no meio do trevo bem no meio do trevo ela é para atrapalhar quem quer atravessar a perimetral a lombada está no meio do trevo ela não está 20 metros antes e 20 metros depois como tem que estar ela está no meio do trevo daí tu não vem todo mundo embalado tu não consegue atravessar a rua quando tu quer atravessar eles estão ali pulando a lombada devagar então é uma coisa assim absurda que tu avisa outra coisa que eu vou falar senhor presidente colegas vereadores e vou pedir socorro aqui ao Ronaldo como já pedia para o Alex antes eu falei mil vezes para o secretário Gonçalves tem uma tranqueira na Castanha da Rocha com a Avenida Brasil que é a maior vergonha para quem passa ali a maior vergonha eles perguntam quem que administra o trânsito de Passo Fundo é algum louco é algum idiota quem foi que fez aquilo eu não sei eu sei que não foi agora no período que o Gonçalves é o secretário foi feito aquilo mas agora inverter as ruas inverter as mãos tem que tirar aquela tranqueira dali aquilo é uma tranqueira na Avenida Brasil que tem um único lugar do mundo que tu tem um retorno de 15 metros de largura para facilitar o trânsito e só tem e só pode usar 3 metros 3 metros é o único lugar do mundo e está lá aquela sujeira de pedra e me disseram que a secretaria não tem condição não tem máquina para tirar aquilo não precisa máquina me autoriza que eu tire aquilo lá com o carrinho de mão porque está tudo quebrado aquilo é uma sujeirama na avenida aquilo é vergonhoso para a nossa cidade então eu não vou mais tocar nunca mais no nome do secretário Bordin nessa tribuna porque eu disse que eu não ia tocar porque infelizmente infelizmente eu disse assim não vá comigo em lugar nenhum não vá em lugar nenhum gastar a gasolina do povo de Passo Ponto quem paga a gasolina é o povo não vá gastar o veículo da secretaria de obras porque quem paga é o povo para tu ir lá e mentir para as pessoas e não fazer para lá e mentir senhor presidente eu estou muito preocupado com uma coisa que está acontecendo já fazem dois anos e não fui eu que prometi que o executivo prometeu fechar a escola ali do Luiz Osório que está sendo invadida e foi o executivo que foi lá e disse eu vou fechar isso até o fim do ano no ano passado agora parece que a licitação a empresa que ganhou está errada os professores e as comunidades não aguentam mais senhor presidente senhores vereadores eu fui indagado por várias pessoas aqui porque todo mundo sabe que eu sempre pertencia a um partido só ao PTB o Partido Trabalhista Brasileiro o Partido da Solidariedade o Partido de Getúlio Vargas e hoje vereador Luiz Miguel eu disse eu ouvi a respeito da morte do nosso querido Meirelles Duarte que ele pertencia veio pelas mãos do senhor Odilon Soares de Lima para o PTB e me disseram e perguntaram tu não vai reagir vereador não reagir porque eu tenho certeza que para mim não foi que ele falou isso mas me disseram que num comentário do nosso amigo JG disse que ele disse assim veio para aquele PTB não para esse PTB fajuto que tem hoje me comentaram isso e eu vou ver se é verdade ele disse assim eu tenho cabelo no peito e eu falo o que eu quero e pronto eu tenho certeza que não foi para o PTB aqui de Passo Fundo e tenho certeza que ele mesmo vai dizer isso que foi para o PTB nacional certo que ele não está contente com alguma coisa e para mim esse chapéu não serviu porque eu tenho certeza porque pertencer a esse partido que me levou para lá por ser o partido da solidariedade por ser o único partido que deu todos os direitos aos trabalhadores do Brasil deu direito às mulheres que não tinham direito nenhum nem direito a voto nem a nada e é por esse motivo que eu estou nesse partido até hoje e que não vou trocar nunca porque eu ainda acredito nessas coisas então esse chapéu não serviu para mim porque eu sou vereador nessa casa aqui vereador Luiz Miguel eu vou ser Pedro Danelli cinco mandatos seis mandatos Pedro Danelli e eu nunca faltei um dia ao serviço eu nunca faltei uma vez com as minhas obrigações e eu nunca envergonhei ninguém que votou em mim então para mim não foi que ele falou isso e eu tenho certeza absoluta obrigado senhor presidente próximo vereador vereador Saúl Spinelli ausente próximo vereador vereador Ronaldo Rosa declina próximo vereador Roberto Tozon ausente próximo vereador vereador Renato checker mas é uma satisfação voltar aqui nessa tribuna o vereador da Lalana também falou sobre que foi representar a abertura do campeonato Plínio Brasil Team eu queria também não queria fazer injustiça aqui como mencionei que o Piscinas Clube de Erechim sagrou-se campeão também quero aqui dizer que o Batuta de Passo Fundo foi para a final então sagrou-se vice-campeão terceiro lugar terceiro lugar os bochofos de Carazim que estão sempre foi um campeonato a nível estadual com participação de outros estados também Santa Catarina o pessoal vieram de longe prestigiar a modalidade e nós do Campestre eu o Careca o Wesley o Alex Souza também ficamos em quarto lugar então foi realmente uma competição muito importante eu queria aqui não fazer injustiça e parabenizar todas as equipes que participou desse torneio de Boche no final de semana em homenagem ao seu Plínio Graziotin que está muito bem vivo entre nós e entregando sempre a premiação e participando no começo do evento como sempre e que Deus dê longa vida ao nosso querido Bochofo Plínio Graziotin pois não vereador obrigado vereador pela parte e eu quero aqui pegar esse aparte para corrigir Vossa Excelência você humildemente ali falou que o teu menino não estava mais jogando no Vila Nova porque estava com um problema teu menino não tem nada ele está jogando muita bocha né e ele gosta mais da bocha do que do futebol então eu acho que graças a Deus vamos ter um grande jogador em passo fundo no futuro que é esse guri o piado Alex que são duas joias que estão sendo lapidadas dentro da bocha de passo fundo é verdade o Vitor ele quer jogar tudo quanto é modalidade de esporte aí ele quer se envolver na escolinha lá do Caxeral Campestre quer se envolver com a bocha e daí mais o esporte clube Vila Nova aí não ao que chega né vereador né vereador Ronaldinho daí é muita coisa mas eu quero aqui aproveitar o vereador Ronaldinho e lhe parabenizar por o senhor ser o novo líder do governo eu até achei que há 3, 4 meses quando o senhor assumiu o senhor já ia continuar sendo ali porque o nosso prefeito ele já está articulando coisas para o futuro para o ano que vem e não tem como ficar com o seu líder do governo do PCdoB né não é nada pessoal aqui com o vereador Alex o vereador Alex é competente é um cara muito inteligente mas realmente do jeito que nós estamos aí aturar PT e PCdoB não tem como então o prefeito Luciano Azevedo está sabendo articular muito bem e vereador Ronaldinho o senhor não gritando aqui Lula livre está louco de bom cerramos a comunicação do vereador senhor presidente uma questão de ordem eu gostaria de não 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 com a ênfase do vereador Tiaquinha mas eu gostaria como líder da oposição cumprimentar primeiro o vereador Alex que deixa a liderança do executivo e cumprimentar o vereador Ronaldo Rosa pela ascensão a liderança e tenho a certeza que os embates ocorrerão somente no campo político e tendo acima de tudo a nossa cidade como o foco principal queremos que antes passasse a pauta só agradecer ao vereador Dallalana por ter representado a casa juntamente com o vereador Renato Tchek no campeonato de Bocha sei que quando o assunto é Bocha o Dallalana e o Tchek são especialistas solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos que constam na pauta do dia de hoje pauta em primeira discussão prévia projeto de lei número 0084 barra 2019 autoria do gabinete do vereador Luiz Miguel Chaz que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de transporte coletivo público de passageiros detentora da concessão com a cidade de Passfundo em realizar cadastro e emissão de passe livre para passageiros acima de 65 anos em segunda discussão prévia projeto de lei número 0082 barra 2019 autoria gabinete do vereador Márcio Assis Patucci cria o programa municipal de incentivo à segurança pública de Passfundo e da outras providências projeto de lei número 0083 barra 2019 autoria do gabinete do vereador Márcio Assis Patucci dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e dispõe sobre a atuação do município como agente normativo regulador e da outras providências era isso para o momento senhor presidente aberta as inscrições para os vereadores que desejam discutir a pauta acordo acordo considera discutir a pauta comunicação urgente importante de lida bancado PCdoB vereador Alex Neca presidente rapidamente queria agradecer a presença dos colegas que permanecem na sessão dizer que é sempre uma satisfação poder dialogar com todos os colegas e com a população de Passos Fundos eu ocupo esse espaço da liderança do PCdoB porque venho tratando de um tema e que eu acho que merece uma reflexão que é o tema da educação nós tivemos há bem pouco tempo atrás uma discussão aqui nesse plenário onde o vereador Tiaquinho que é o líder do PSL veio a essa tribuna vereador Rufo e tentou explicar como é que era o tal do contingencionamento e aí ele fez toda uma explicação econômica aqui e que eu com toda tranquilidade e não desrespeitando o vereador Tchek orientei ele a enviar o vídeo ao ministro da educação para que o ministro pudesse fazer essa mesma explicação quando cobrado pela imprensa nacional nós tivemos de lá pra cá várias manifestações no Brasil inteiro em defesa dos recursos da educação vereador Pedro Danelli porque é importante que a gente diga quando eu falo de recursos da educação não é só os recursos que são destinados a instituições federais de ensino como a Universidade Federal vereador Luiz Miguel que foi construída com tanta luta com tanto custo com tanta mobilização da população passfundente e da mesma forma o Instituto Federal que existe aqui na saída próximo ao aeroporto o nosso aeroporto municipal e ontem nesse final de semana mais precisamente o ministro da educação foi questionado sobre a situação dos repasses para a educação e eis que a palavra contingencionamento sumiu do vocabulário do ministro ele utilizou a palavra corte cortamos quase um milhão da educação para pagar as emendas parlamentares que garantiram a aprovação da previdência isso não é a fala do vereador Alex Necker que faz oposição ao governo Bolsonaro é a fala do ministro da educação está em todos os jornais na imprensa no site para quem quiser ver inclusive tem o áudio à disposição então está mais do que confirmado vereador Fernando que nós estamos enfrentando um governo que não mede os esforços para reduzir os investimentos em educação e eu volto a frisar aqui que a retirada de recursos da área da educação eles não afetam única e exclusivamente o ensino superior ou técnico eles afetam Alex que é assessor do vereador Meirelles que está aqui acompanhando e é um líder comunitário eles afetam inclusive a educação lá na vila no bairro porque o município de Passo Fundo está construindo emês vereador Rufa e que estão ameaçadas de não ter a sua conclusão porque o recurso do governo federal não está garantido os cortes na educação estão ameaçando a educação das crianças na cidade de Passo Fundo então é por isso que eu volto a ressaltar aqui vereador Colúcio vossa excelência que é assim como eu um apaixonado pela educação porque a nossa trajetória ela se mistura entre a permanência na sala de aula na carteira escolar prestando atenção naquilo que o professor ensinava mas ao mesmo tempo também a mobilização dos corredores das escolas da cidade das universidades em defesa de uma educação de qualidade na nossa época nós brigávamos pela ampliação das bolsas de ensino pela garantia do FIES para que os estudantes que não tinham condições financeiras de se manter dentro das instituições privadas pudesse ter alguma linha de crédito ou financiamento para que pudesse concluir sua faculdade e isso foi conquistado com muita luta e agora nós estamos vendo um governo federal que fecha oito meses de gestão e que vem de forma reiterada retirando recursos da educação e prejudicando o ensino de milhares e milhares de brasileiros e brasileiras essa é uma situação que deve ser denunciada sempre e esse vereador não cansará de fazê-la nessa tribuna porque tenha certeza vereador Ronaldo que essa minha fala chega na casa dos senhores e das senhoras e vocês que estão nos acompanhando nos escutando estão vendo o que está acontecendo com a educação nesse país não podemos esmorecer temos que continuar lutando obrigado presidente este é o horário presidente pois não vereador eu fui chamado agora pelo vereador Pedanelli e chamado a atenção também pelos outros colegas vereadores sempre quando existe meu caro presidente o adiantamento da hora do dia são os mesmos vereadores que ficam até o final e diga de passagem os mais antigos da câmara que ficam até o final então presidente eu gostaria que vossa excelência com a mesa diretora se reunisse com os vereadores que na próxima vez que ocorrer esse episódio todos nós sairemos do plenário e vai encerrar a sessão por falta de quórum pois não vereador eu concordo estou contemplado com o vereador Luiz Miguel realmente chega a ser abusivo essa situação aí a gente fica até o término da sessão e a gente se depara aí com sete ou oito colegas aí e a casa tem 21 vereadores não é meu presidente? pois não vereador vamos tentar ficar com os líderes dos partidos para que a gente possa viabilizar que todos os vereadores fiquem o máximo possível sendo apenas uma prerrogativa do vereador ficar se não tiver o número regimental nós encerraremos a sessão cerramos então as comunicações nada mais havendo a tratar declaramos encerrada a presente sessão e convidamos os senhores vereadores para a próxima reunião plenária no dia 21 de agosto às 15 horas obrigado uma boa noite a todos